Nos termos regimentais, eu convido a todos para que em posição de respeito possamos ouvir a execução do hino de Uberaba. A jornada de freio corajosa, de bandeiras por todo o prazer, do surgir superando a formosa, das campinas sobre os céus de rio. Descubrirá, louco, muse, mas rico, plural, deste nosso sertão valoroso. Ó grande terra, gentil, mundo rão sem igual, no planalto central do Brasil. Não transiges com teu inimigo, mas acolhes gentil em teu povo, os que vêm ao trabalho contigo, procurando elevar o teu sol. Descubrirá, louco, muse, mas rico, plural, deste nosso sertão valoroso. Ó grande terra, gentil, mundo rão sem igual, no planalto central do Brasil. Tuas madras, teus campos, teus montes, de riqueza sem par peregrinas, construíram, construíram entre teus horizontes. Lá mais belas, as joias mais finas, é o verão, no planalto central do Brasil. Este nosso sertão valoroso, ó grande terra, gentil, mundo rão sem igual, no planalto central do Brasil. Apresentação de requerimento e homenagem. Há homenagem póstumos? Não há, né? Ainda voltamos aqui à pauta, leitura da mensagem ecumênica. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. José de Alencar. Regramento e homenagem póstumas. Não há, senhor presidente. Expediente recebido pelo prefeito municipal. Não há, senhor presidente. Senhores vereadores. Ah, sim, senhor presidente. Leitura do expediente. Projeto de lei, número 148, barra 2017. Autor, vereador Edi Carlos dos Santos Carneiro. Ementa. Acrescenta dispositivos à lei municipal, número 12.608, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular e da outras providências. Para a tramitação, projeto de lei 184, barra 2017, de autoria do vereador Cacá Carneiro. Os vereadores concordam com a tramitação ao projeto e permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação. Projeto de resolução, número 29, barra 2017. Autor, vereador Edi Carlos dos Santos Carneiro. Ementa, altera a resolução, número 2.363, de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal e contém outras disposições. Para a tramitação, projeto de resolução, de número 29, barra 2017, autoria do vereador Cacá Carneiro. Os vereadores concordam com a aprovação ao projeto e resolução, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação. Esses os requerimentos expedidos, expediente apresentado pelos senhores vereadores, senhor presidente. Expediente recebido de diversos. Ah, sim, senhor presidente. Deventura do expediente. Recentíssimo o senhor Luiz Humberto Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Referência, encerramento das atividades da Pró-Saúde, Azupas, 24 horas e Hospital Regional de Uberaba. Ilustríssimo senhor, a Pró-Saúde, Associação Beneficiente de Assistência Social e Hospitalar, Entidade Filantrópica Sem Fins Lucrativos, qualificada como Organização Social no município de Uberaba, vem muito respeitosamente, perante vossa senhoria, informar que às 19 horas do dia 22 de junho de 2017, encerrará as atividades referentes aos contratos de gestão número 113, barra 2014 e 130, barra 2014. Estes unificados que têm como objetivo o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Uberaba e nas unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas São Benedito e UPA 24 horas Mirante. Sendo que nos cabia informar neste momento, nos subscrevemos, reiterando votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Fábio de Souza Machado, diretor administrativo, Rogério Pontes Andrade, administrador, Pró-Saúde, Associação Beneficiente de Assistência Social e Hospitalar. Estes os expedientes de diversos, senhor presidente. Como é do conhecimento de todos, a Pró-Saúde deu para nós um grande trabalho, polêmico demais da conta. Houve até intervenção do Poder Executivo com a fiscalização do próprio Poder Legislativo, e aí nos reclames justos da própria população, que vá embora, mas que não volte mais. Essa é a nossa despedida, para que eles possam realmente estar fazendo nosso trabalho, seja lá nos quintos dos infernos, mas aqui no Brasil não. Dando sequência à nossa pauta, Passamos ao grande expediente, votação de moções. Não tem? Não há? Não, senhor presidente, não há. Não há para essa sessão. Você achou perto o lugar, eu tenho como maneira eles fazerem o trabalho deles? Pode mandar para mais longe um pouco, se for o caso. Não, senhor presidente. Confesso que o senhor me surpreende na sua manifestação, e evidentemente que, com certeza, tem vários adeptos na cidade, como todos nós, senhor presidente. Não, eu estou dizendo a da gestão. É, a mais gestão que ficou evidenciada. É a gestão que ficou evidenciada. A gestão deles que seja feita lá ou mais longe um pouco. Tudo bem, presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador. Rapidinho, eu não quero nem entrar no mérito da questão, porque essa casa fez um belo trabalho aqui para que se trocasse quem estava cuidando das UPAs da cidade. O Berabes foi feito em uma linha de responsabilidade, de respeito. Eu torço para que a Funepo possa realizar um trabalho eficaz, com responsabilidade, acima de tudo, valorizando o ser humano e dando uma ótima qualidade de serviço para as pessoas que precisam fazer o uso da saúde. Mas fica aqui também o meu respeito. Claro que toda regra tem exceção. Tinha bons colaboradores nas UPAs. E fica aqui o meu respeito para esses profissionais dedicados que estavam lá fazendo um bom trabalho, tentando ajudar. E que essas pessoas, pelo menos, têm o reconhecimento e a linha de respeito. As organizações não deram certo, foram embora, está tudo certo. Vida nova, que a Funepo de fato e de direito possa vir em uma linha diferente, tratando o cidadão com respeito. Quem vai para uma UPA, vereador Alain, não está indo lá para brincar. É porque está doente. Está necessitando de um atendimento. E, acima de tudo, de um atendimento mais humano, médico. Precisa olhar no paciente, conversar, ter paciência. Não é catar caneta aqui. O que você tem? Não são todos. Uma pequena minoria aí. O que você tem? Nem olha no paciente. Tome isso aqui. Entendimento humanizado. É o que a gente espera a partir de agora. Dando sequência à nossa pauta. Temos aqui dois convidados para fazer uso da tribuna. Convido para estar conosco aqui o convidado, o vereador Aguinaldo Silva. Sou José Ferreira Peixoto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços da CIU de Uberaba, falando sobre as atividades da CIU. Seja muito bem-vindo a esta casa. CIU é uma das instituições conceituadas e históricas no município de Uberaba. Tem prestado relevantes serviços à nossa comunidade. E, para nós, é uma grande satisfação e orgulho recebê-lo aqui. Zé Peixoto, seja muito bem-vindo. Coloco à disposição o microfone para que a Excelência possa fazer aí as suas considerações e também falar a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela CIU. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, senhores vereadores, aqui fica registrado o respeito da CIU por essa entidade. para os que nos assistem, evidentemente, que essa casa já reconhece e sabe a origem da CIU, eu vou tentar explanar alguma coisa a respeito da CIU. A CIU, ela foi fundada por uma pessoa que eu faço questão de falar o nome dela sempre que possível, que é o senhor Cesar de Oliveira Rojo. Ela foi fundada em uma época em que nós estávamos em uma pós-guerra, em uma época difícil, em uma depressão financeira, tal qual a que vivemos hoje. E de lá para cá, a CIU tem se portado de maneira a dedicar-se exclusivamente para o bem de Uberaba. Nós temos uma formação com 38 diretores, o presidente, e ela não tem fins lucrativos. Portanto, todos nós da CIU não somos assalariados. nós dedicamos para o povo de Uberaba e para o comércio local. Devo lembrar, senhor presidente, que a CIU está registrada nos marcos principais de Uberaba, inclusive na colocação de energia em Uberaba. Uberaba era desprovida na época de energia elétrica. Nós tínhamos um motoradizo aqui na João Pinheiro, entre a Turma Machado e a João Pinheiro. Naquela época nem existia ainda a Fidelis Reis, para quem os mais antigos devem lembrar disso. O motor funcionava até as 10 horas e era desligado. E na época a CIU empenhou e investiu, inclusive, dinheiro na formação da usina Pai Joaquim, e daí começou o trabalho da CIU. Poucas pessoas sabem disso. E eu acho que nós temos sido, sim, respeitados pela população berabense e a entidade tem recebido coisas em troca. de nós. Inclusive, com a eleição de prefeitos que saíram da CIU, vereadores e muitas outras formações em termos profissionais que a nossa casa tem feito. Eu devo deixar claro aqui a todos que a CIU, ela não é uma entidade fechada, ela é uma entidade aberta ao povo berabense. Nós temos em torno de 2.500 associados, mas eu costumo dizer que todo berabense é sócio da CIU. Todo berabense que quiser participar das nossas reuniões, ele deve participar e opinar, porque o único objetivo da nossa entidade é a melhoria do comércio, é a melhoria da indústria e consequentemente a melhoria do ganho do poder aquisitivo do trabalhador. Porque se o trabalhador não tiver um ganho satisfatório, o suficiente para ele ter capacidade de comprar no comércio de Uberaba, o nosso comércio e a nossa indústria não vai fluir, o nosso comércio vai a pique. então o nosso objetivo principal e nós lutamos por isso e às vezes até somos vamos dizer assim agressivos com relações a criações de determinadas leis e taxas, porque isso atinge diretamente a população berabense, atinge o trabalhador que vai receber o foco, ele que vai pagar o imposto. Normalmente as pessoas não entendem isso, principalmente o assalariado, ele acha que se tirar da empresa, quem vai ser ferido com isso vai ser a empresa. Isso, senhor presidente, o senhor sabe muito bem que não é verdade. Todo empresário, todo comerciante repassa tudo o que se cria contra a empresa e contra o comércio, cria-se contra o povo, contra aquele que ganha o salário mínimo, o poder de ganho dele cai. E essa é uma área que nós, da Ciu, defendemos ferrenhamente. Nós só vamos ter resultados positivos se a população tiver ganhos suficientes. e nós teremos ganhos suficientes para a população se houver menos taxas, menos impostos. Fica aqui registrado, senhor presidente, que a Ciu está de portas abertas para essa casa, para o povo berabense e fica aqui os meus agradecimentos pela oportunidade que o senhor nos dá. nós temos cursos da Ciu para nível empresarial, para nível de trabalhadores, nós temos o passe que traz benefícios também, o passe para quem não sabe é um posto avançado de conciliação extra-processual que tem sido uma referência nacional que a Ciu tem ganho vários prêmios com isso e tem trazido benefícios para a população como um todo. Fica registrado também, senhor presidente. Novamente, insisto nos meus respeitos, respeito da minha diretoria para com essa casa e para com o povo berabense. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, José Peixoto, sabendo do trabalho que você tem exercido lá juntamente com a diretoria frente a Ciu dos órgãos que nós respeitamos muito e que tem ajudado muito, como já disse, o desenvolvimento é do nosso município. Continue sempre assim e essa Casa de Lei estará sempre à disposição para recebê-los e apoiá-los nas ações que tenho certeza irá contribuir muito ainda para o nosso progresso. Passar a palavra ao vereador Aguinaldo Silva para que ele possa fazer aí as saudações também e os cumprimentos ao José Peixoto. Presidente José Peixoto, eu quero aqui parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que você vem fazendo frente à Associação Comercial de Uberaba e gostaria também de que você falasse para nós um pouquinho aqui sua parceria e a dedicação que vocês estão aí fazendo, a Ciu juntamente com o CDL, na revitalização do centro. E também, além, lógico, a gente tem o PAS que a gente atende toda a comunidade, tem uma parceria com a prefeitura, é uma das funções do PAS também, a prefeitura ter uma parceria conosco. Então, eu gostaria que você tecesse um pouquinho mais sobre essa parceria do PAS com a prefeitura, também da revitalização aí do nosso centro. Muito obrigado. O que se vê é um empenho muito forte por parte da da Ciu juntamente com o CDL para que, de fato, ocorra a revitalização do centro da cidade. Quando se fala em revitalização, nós não estamos focando apenas alguns locais, Arthur Machado ou Calçadão do Arthur Machado, não é bem assim. Nós falamos em revitalização do centro. E temos falado muito com o senhor prefeito, temos falado muito com o secretário Najib e estamos traçando alguns planos. Evidentemente que nós não podemos antecipar nada com relação a isso, porque a palavra final é do senhor prefeito. ele tem mostrado muito empenho nisso, tem mostrado dedicação e eu acredito que em breve nós teremos uma resposta positiva por parte do senhor prefeito. Espero. Com relação ao passe, eu disse aqui que é um posto avançado de conciliação, que nada mais é do que o judiciar dentro da Ciu. essa conciliação ela foi criada pela Ciu em parceria com a Câmara Municipal. Devemos agradecer a Câmara Municipal pela participação. É claro que essa parceria com a Prefeitura se deve grande parte à Câmara Municipal. devo lembrar também que esse sucesso é claro está acontecendo agora nós temos uma média aí já de só no mês de maio e agora em junho de quase 1.700 acordos. Isso é um negócio espetacular. se fosse passar isso pelo Judiciário levaria de 5 a 10 anos para resolver e lá é uma coisa fácil é uma questão de diálogo rápido e que se resolve. Evidentemente que houve um favorecimento por parte da Prefeitura do senhor Prefeito que favoreceu alguns detalhes em conversação com o PAS e com a CIU e isso trouxe bons resultados para a população. Se é bom para a população é bom para a Câmara Municipal é bom também para a Prefeitura de um modo geral. Muito obrigado. Vereador Alan Carso. Sr. Presidente caros caros pares público presente telespectadores da TV Câmara eu quero aqui cumprimentar o colega Aguinaldo Silva pela sensibilidade de trazer aqui neste momento tão importante econômico com o qual nós estamos submetidos a ele a presença de um presidente de uma entidade extremamente importante para o Uberaba que é a Associação Comercial e Industrial de Uberaba. E há instantes o presidente falava de tantas lideranças que já ocuparam e estiveram à frente dessa entidade que verdadeiramente é um grande diferencial para todos nós. Mas também, presidente para te dizer viu Aguinaldo Silva que a família Peixoto ela presta eles são meus vizinhos aqui no bairro Necessos nossos vizinhos viu Aguinaldo são nossos vizinhos e a família Peixoto tem uma contribuição extremamente importante viu Samuel nós já tivemos nessa casa Miguel Ferreira Peixoto que inclusive foi um grande vereador passou aqui deixou um grande legado a essa casa e eu queria nessa oportunidade aproveitando a sua estado a sua presidente da CIU nós recebemos rotineiro e cotidianamente e aqui em instante o senhor deu um tratamento a esse assunto que vou abordar nesse momento é a questão do centro da cidade e do entorno do centro da cidade e eu vejo que a CIU dado a essa capacidade de articulação que ela ainda mais ela se junte ao poder público municipal que ela faça ombros que ela busque que ela faça uma linha de consulta que ela traga os seus cooperados e que nós possamos de certa forma trazer um alívio importante numa lógica de numa política de motivação para as ações no centro da cidade sob o ponto de vista comercial e até industrial como até não é o caso do centro da cidade mas mesmo porque presidente o centro da cidade passou pela questão do água viva e agora vive o momento do BRT duas situações que impactaram que impactaram de forma muito decisiva na questão do comércio do centro quero cumprimentá-lo pelo fato de ter essa sensibilidade e reforçar a necessidade de estabelecer uma política bacana disso ok obrigado obrigado Roberto Santos bom dia nobres pares bom dia telespectadores da TV Câmara público presente nessa última sessão ordinária do mês de junho gostaria de cumprimentar a pessoa do Sr. Peixoto é uma pessoa bastante humana uma família realmente num coração muito grande que tem um comércio ali no bairro Mercês o Alan falava e eu fui recebido já lá nasceu pelo Sr. Peixoto o que eu gostaria que o Sr. Peixoto falasse para nós dessa questão desse tanto de lojas comércios fechados aqui no centro da cidade aqui na Tristão na São Benedito na própria rua Arthur Machado se a Ciú tem um levantamento e sabe porque fecharam quebraram desistiram migraram para outro local é preocupante ou é mais migração mesmo eu gostaria que ele falasse dessa situação e a expectativa dele em termos nacional se nós estamos começando a sair da crise ou nem nada disso um abraço Sr. Peixoto muito obrigado Sr. Vereador evidentemente que todo comércio quando fecha para nós é motivo de tristeza mas nós temos lembrar também que o comércio ele tem que modificar tem que haver algumas modificações a partir do dono do comércio tudo que se fica parado morre é uma questão de exercício nós temos sim preocupado com a revitalização do centro para melhorar o local o comércio mas se não houver uma participação maior do comerciante não vai adiantar muito os centros das cidades maiores quando elas vão atingindo um nível maior como é de Uberaba sempre afeta o centro das cidades isso ocorre nas outras cidades eu não gosto de mencionar nome de cidades eu acho muito deselegante mas se os senhores observarem toda grande cidade tem problema seríssimo no centro são raras as cidades que não tem por quê? porque tudo está focado ali diminui o espaço diminui o local para estacionamento diminui a segurança então a preocupação nossa e muito bem o senhor lembrou é primeiro o contato com o comerciante que isso já foi feito recentemente nós a CIU e o CDL fez visitações no local fizemos pesquisas tentando fechar algumas ideias para que dê algum resultado positivo a época não favorece é claro que nós temos problemas de econômico o comércio não vai bem mas é bom lembrar que Uberaba é uma cidade atípica ainda o comércio berabense ainda está melhor do que nos outros lugares nós temos situações piores dado a economia do país que não está legal mas senhor vereador eu acredito muito no comerciante Uberabense eu acredito muito na capacidade da prefeitura na revitalização do centro porque como eu disse ali o movimento é muito grande de pessoas então nós temos que aproveitar esse movimento e trazer esse pessoal para as lojas locais e elas devem sim participar mais procurar mais a senhor para a gente questionar alguns detalhes e achar caminhos mais viáveis porque não adianta somente arrumar a porta da casa se não melhorar o interior da loja algumas lojas que existem ali estão atreladas a épocas bem antigas não podemos mencionar nomes mas podemos mencionar os fatos ainda temos comerciantes que usam fichinha isso aí não é legal acho que essa pessoa ela deve participar dos cursos que nós oferecemos dentro desse ovo para que ela recupere que ela se entere mais dos fatos que nós vivemos hoje formas de atender o comercial o cliente não é é muito comum ter uma pessoa lá na porta e o cliente chega na loja e o vendedor pergunta o que o senhor quer isso é um descaso o cliente afasta por que acontece isso por falta de treinamento por falta de preparo então eu faço um apelo nos procurem nós oferecemos cursos para essas pessoas se adequarem mais à realidade hoje do comércio muito obrigado meu doutor senhor meu pereiro meus cumprimentos ao José Ferreira Peixoto presidente da associação comercial industrial e de serviço de Uberaba a CIU qual entidade que respeito admiro pelo trabalho que tem feito na cidade de Uberaba apoiando a indústria o comércio enfim todos os empresários eu quero aqui relatar rápido o que aconteceu que o senhor já sabe todos os contadores e empresários da cidade de Uberaba sabem vereador Samuel conseguiu trazer o alvará de funcionamento do comércio de Uberaba de um ano para a renovação de três em três anos trouxemos esse assunto em pauta o ano passado para mudar de três anos para cinco anos o alvará de funcionamento de todo o comércio de Uberaba a casa aprovou projeto legal certinho foi para o poder executivo vetou inconstitucionalidade tudo bem aí respeitamos a posição do poder executivo veio até essa casa o veto derrubamos o veto foi para o Madin do qual o nosso presidente Luiz Dutra cuidou muito bem desse assunto na verdade o poder executivo venceu mas nós vereadores e a procuradoria dessa casa sabe que o projeto ele é válido ele é viável e nós não podemos ficar atrás de Uberlândia nós temos que ficar pelo menos igual a Uberlândia então presidente da CIU nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito na semana passada e fizemos essa ponderação e onde tivemos o apoio dos vereadores nessa reunião qual a ponderação que fizemos Uberaba terá o Alvará online terá o Alvará online aonde o prefeito já tem um apoio de vocês da CIU da CDL do sindicato dos contabilistas do sindicomércio enfim todos os órgãos e entidades afins da cidade de Uberaba eu quero pedir ao senhor não deixe de bater na tecla que o Alvará de funcionamento do comércio de Uberaba seja renovado de 5 em 5 anos o prefeito se agradou juntamente com os vereadores então eu acho que é um momento oportuno para que nós possamos colocar o Alvará de comércio de 5 em 5 anos muito obrigado senhor presidente vereador Cleomar Barbeirinho bom dia presidente presidente Peixoa tudo bem queria primeiramente parabenizá-lo pelo trabalho da CIU juntamente aos comerciantes de Uberaba obrigado pelo trabalho que vocês têm feito é o que o senhor tem a dizer a respeito da crise para os comerciantes o senhor acha que já está num ponto qual a visão que vocês estão tendo juntamente com o comércio da visão dos problemas financeiros que o nosso país passa e o nosso município e eu como cabeleireiro pela minha classe eu já tive uma parceria com vocês um tempo a respeito do Gustavo que foi embora de Uberaba ele esteve fazendo uns trabalhos juntamente com os salões de cabeleireiro esteve trazendo palestrantes trouxe estava trazendo os eventos levou nós algumas vezes em São Paulo nos workshop gostaria de saber se seria bacana a gente está abrindo a porta do gabinete para a gente estar conversando a respeito disso para a gente estar voltando a fazer essas ações com os comércios dos salões também cabeleireiro muito bem obrigado obrigado vereador Almir Silva passar a palavra a você depois bom dia presidente bom dia para as crianças que se encontram aqui a casa abençoada no dia de hoje onde é o Eloísio pessoal do Compeu de uma maneira especial nosso presidente da CIUS Zé Peixoto competente tem feito um grande trabalho dentro da sua descrição mas as coisas tem andado e a gente percebe isso eu tive presidente na oportunidade na condição de vice com o nosso prefeito Paulo Piau só para falar sobre a revitalização do centro não foi a prefeitura que não andou com o projeto na realidade os comerciantes daquela região não aderiram vereador Ismar e eu toquei algumas reuniões pedidas pelo prefeito ao que precisava ser feito por parte dos comerciantes a prefeitura não pode fazer padronização de loja não tem lei para isso e quando você quer mexer no bolso do comerciante que na realidade não é mexer no bolso dele é um investimento para a loja dele para você padronizar fazer um negócio bonito fazer uma coisa que você possa trazer o cliente para comprar a turma pula fora a turma não quer então a prefeitura ela vai fazer a parte dela padronização ali da região da área central eu penso que Arthur Machado deveria ser um shopping a céu aberto essa é a minha avaliação mas ali tem dois ou três que tem ali estacionamento e aí não vai poder passar carro e o cara está preocupado não é com Arthur Machado ele está preocupado é com o estacionamento dele aí ele briga ele não quer ele faz um turbilhão ali para que isso não aconteça então fica difícil desse jeito então você tem que agradar a maioria esse projeto precisa andar mas os comerciantes também precisam aderir nessa vida nada se cria tudo se copia eu pedi até para fazer um requerimento ali agora o prefeito de São Paulo entrou lá agora com empreenda fácil que é um programa que você vai conseguir abrir uma empresa em sete dias lá demorava 180 a partir da semana que vem em sete dias quem quiser abrir uma empresa em São Paulo isso é uma parceria com o governo do estado com o Sebrae e com os clubes logistas vou concluir presidente ele vai conseguir já estou fazendo um requerimento para o prefeito para copiar a gente tem que copiar coisa boa a gente precisa começar a andar quem administra tem que ser viajado às vezes eu vejo aqui o presidente da câmara viajando uma ou outra pessoa critica tem que andar mesmo precisa conhecer as coisas boas tem lá fora para tentar implantar aqui nós precisamos pensar diferente pensar grande o Beraba precisa parar com esse pensamento pequeno nós crescemos nós temos 400 mil habitantes e está na hora do Beraba começar a enxergar grande como as outras cidades fazem isso presidente eu agradeço o presidente da câmara é o presidente da CIU que faz um belo trabalho com a diretoria que tem o vereador Agnaldo lá participando muito obrigado pela presença na casa só uma parte senhor vereador é bom lembrar vou passar a palavra para você porque vai fazer as suas considerações finais aí você já pode resumir tudo aí as respostas aos senhores vereadores e só para dar sequência a nossa pauta aí você já pode fazer os agradecimentos também muito bem ao centro nós temos financiamentos para oferecer financiamentos a longo prazo para aqueles comerciantes que quiserem revitalizar suas lojas informatizar e tudo mais muito obrigado a todos senhores vereadores pela oportunidade que foi concedida senhor presidente ah sim fique tranquilo pessoal antes de terminar o Ronaldo Amas pode fazer pergunta eu só queria rapidão bom dia a todos é que todo mundo aqui em Uberaba hoje principalmente ali na Prudente de Moraes onde eu tenho comércio sempre nos pergunta como vai ser o Natal porque acaba que a gente vai deixando para o final então eu queria saber se já está tendo algum projeto visando a enfeitar a cidade iluminação especial se a CIU e o CDL estão já pensando nisso ok eu acho que enfeitar a cidade é uma coisa boa muito bom é ótimo mas não é a nossa função enfeitar a cidade nem do CDL e nem da CIU a nossa função é orientar bem o comerciante é melhorar a situação dele é lutar ao lado dele para que as coisas melhorem para o lado dele eu sinceramente não vejo objetivo nenhum em enfeitar a cidade ou seja não adianta nós colocarmos flores em cima de pessoas mortas nós temos que colocar flores em cima de pessoas vivas é valorizar aquele que está revitalizado e lamentavelmente eu não penso dessa forma se o senhor vai me perdoar eu penso que quem tem que revitalizar a cidade em termos de natal e determinadas épocas não é a CIU e não é o CDL eu fiz a pergunta porque há três anos atrás quando eu trabalhava na fundação cultural nós fizemos reunião com a CIU e o CDL e prefeitura para a gente enfeitar a cidade então por isso que eu fiz a pergunta então a partir do momento da resposta do senhor a hora que os lojistas me preocuparem me perguntarem sobre isso eu já sei como que eu vou estar respondendo isso bem quanto aos cinco anos do Alvará do Samuel Samuel com relação ao que aconteceu eu tenho só a lamentar porque eu participei das reuniões eu fui até eu até filmei alguns detalhes horríveis que teve lá dentro fui criticado tudo que se faz eu disse bem aqui tudo que se faz contra o comércio contra a indústria se faz contra o povo é um absurdo para se conseguir o Alvará ter que ficar numa fila o empresário ficar numa fila hoje nós estamos informatizados é um absurdo maior ainda ter que fazer o Alvará todo ano o Alvará ele pode ser dado até para dez anos se o comerciante agir errado caça o Alvará dele agora por que tem que criar o Alvará todo de dois dois anos ou de cinco cinco anos é então eu já acho um absurdo três em três anos e acho um absurdo cinco em cinco anos dá-se o Alvará para quanto eternamente enquanto o senhor foi comerciante agora o dia que o senhor fizer qualquer coisa errada qualquer coisa errada que o senhor fizer eu vou caçar seu Alvará pronto isso é uma forma absurda de arrecadar um dinheiro pequeno tem todo o apoio da nossa instituição muito obrigado presidente porque cinco em cinco anos pelo menos nós vamos ter porque o que o senhor pensa eu também penso mas só que algumas pessoas dentro desse segmento da prefeitura também não pensam dessa forma a visão do senhor ó nota 10 mais uma vez agradecemos Zé Pessoa sua colaboração aqui conosco nesta casa seja muito sempre bem-vindo esse grande amigo e companheiro de artes marciais viu gente Zé Pessoa não é trabalho já lutamos aí no passado aí lá no centro judô oriente lá ou foi no no Gaona foi no Gaona né tivemos aí então já uma participação conjunta muito obrigado pela sua presença nessa casa viu sempre bem-vindo obrigado presidente ele me avisou que lutava artes marciais não acreditei agora eu tenho que tomar mais cuidado com ele não é só para autodomínio mesmo e a gente tem um pouquinho mais de experiência de vida mas muito obrigado pela sua presença mas ainda temos aqui outros convidados temos a escola do Eduardo também para poder estar aqui conosco e a gente vai dar sequência a nossa pauta então para que a gente possa atender aí aos senhores vereadores que ainda tem os requerimentos para apresentar adiantar da hora também então vamos ver se a gente consegue ser aqui bastante objetivo e atender a todos quero na oportunidade convidar para estar conosco aqui a mesa diretora a diretora da escola estadual Dom Eduardo Célia Regina Donato por gentileza vou convidar a diretora pedir para a supervisora e a professora que fica com os alunos lá porque eu vou trazer dois alunos aqui frente à mesa diretora também dos trabalhos para estar com a gente para prestigiar esses alunos também então agradeço a presença também da Adriana Garcê supervisora pedagógica bem como Adriana Jacob que é professora e convidar os alunos João Lucas e Yasmin Silveira estejam com a gente aqui também nós agradecemos a presença de vocês aqui nesta casa participando das atividades do poder legislativo é importante isso e é um sonho nosso de trazermos a esta casa aqui a maioria dos alunos das escolas seja da rede municipal e estadual para participar com a gente aqui para conhecer as funções do poder legislativo e interagir ainda mais nessa casa do povo portanto a gente agradece a presença de vocês mais uma vez já tiveram lá no anex conhecendo lá as dependências lá onde os vereadores despacham onde é que eles atendem a comunidade e agora conhecer também já tiveram aqui ainda tiveram aqui também nas dependências da parte administrativa então lá no anexo funciona a parte legislativa que é dos senhores vereadores e atendimento à população e aqui nesse prédio funciona o plenário e também a parte administrativa então sejam todos bem vindos passar a Célia para fazer os seus cumprimentos e as suas considerações agradecer ao vereador Roberto Santos pela iniciativa de trazer esses alunos aqui com o diretor e professor a esta casa e vamos continuar assim com as outras escolas também com outros vereadores trazendo também aí convidando as escolas para participar com a gente e vamos interagir depois num trabalho que nós estamos fazendo com os grêmios os grêmios nós vamos fazer inclusive com eles também de todas as escolas para que eles conheçam mais efetivamente as funções legislativas então dentro das possibilidades e na medida do possível no segundo semestre nós estaremos aí incrementando ainda mais a participação das escolas aqui no poder legislativo uma palavra a Célia Regina diretora da escola do Eduardo bom dia a todos a gente nós nos sentimos muito lisonjeadas por estar aqui com vocês participando dessa sessão na plenária agradecemos o convite a oportunidade e a escola ligada ao parlamento ela visa tem como ela visa a plenitude a democracia ela visa a sua autonomia mais solidária com a coletividade de interesses a nossa escola busca parceria justamente para a educação para a educação na democracia e para isso é necessário esse exercício do diálogo do contato da participação e da criação do bom senso do senso crítico e os nossos alunos estão tendo essa oportunidade para se tornarem cidadãos reflexivos e críticos e poder participar podendo participar dessa plenária já ter um caminho a seguir e saber do direito deles e saber o que eles podem e também conhecer qual que é a função do poder legislativo na nossa sociedade vocês como guardiões da sociedade os vereadores a gente sempre pede o carinho para vocês estarem olhando e fazendo com que as coisas da nossa cidade sigam para o caminho certo e que a sociedade possa ser beneficiada com o que realmente a gente merece que é um povo muito trabalhador e que luta no dia a dia eu agradeço muito a oportunidade para vocês da gente poder estar aqui participando com as nossas crianças e eles estarem exercendo esse exercício da cidadania muito obrigada Pedro Roberto Santos bom dia nobres pares mais uma vez eu gostaria de agradecer todos os estudantes da escola do Eduardo hoje completando essa visita aqui ao poder legislativo na quarta-feira nós tivemos 60 alunos e alguns professores e hoje mais 60 alunos e nós tivemos também a grata presença da diretora a Célia Caetano para nós é importante esse intercâmbio sobretudo para as crianças que é importante igual a Célia falava para eles conhecerem um pouco mais do legislativo e nós de um certo modo conhecemos um pouco mais da escola estadual Dom Eduardo que está situada numa região privilegiada carece de ampliação igual falava a inspetora Regina a inspetora Adriana na supervisora aliás Adriana na quarta-feira mas não tem mais área né Célia mas a gente eu me comprometo em visitar você lá para a gente discutir se tem alguma possibilidade algum projeto alguma ideia porque áreas naquela região tem resta ver se compensa mudar daquela região em tempos difíceis e bicudos que o estado precisa de construir escolas na periferia como no Jardim Maracanã já apresentado aí pelo nosso colega Samuel precisa construir no Residencial 2000 e não tem verba e a escola Dom Eduardo está numa localização privilegiada o que está os vizinhos lá né Samuel desce um pedacinho de área né os vizinhos do LS e os vizinhos do do da RCG para que a escola ali mesmo naquele lugar pudesse construir três ou quatro salas a mais é o que seria o ideal né o ideal mas eu quero sentar com ela eu agradeço por terem vindo nessa visita e agradecer o Rodrigo da Piracicabana também que cedeu os ônibus nos dois dias no mais é desejar boa sorte para vocês à frente da direção lá e os ministros que continuem estudando com afim devolvo a palavra seu presidente vou convidar para estar comigo aqui na mesa aqui como eu fiz da outra vez a Yasmin vem cá Yasmin eu gostaria que você pudesse sentir o gosto de que é sentar na mesa do presidente tá quem sabe um dia você vai poder estar também dirigindo fazendo gestões é frente ao poder público então vou te passar aqui a minha cadeira para que você possa fazer aí então os seus agradecimentos tá agradecemos a oportunidade de participar da reunião ordinária no dia de hoje presidente eu acho que ela é filha do Magrão sabe é filha do é a Yasmin é a Yasmin é filha do Magrão Magrão que trabalha na prefeitura foi candidato teve mais de 700 votos agora é o agora é a vez do João Lucas viu João Lucas agora agora esse é filho do Leandro né esse é o Leandrinho bom dia bom dia senhoras e senhores sentimos honrado em restaurar em participar da mesa participando da reunião do Leandro do Leandro aí esse é o João Lucas sentimos honrado em em honrar a mesa diretora participando da reunião obrigatória presidente ó o João Lucas é filho do Leandro que é funcionário do Codal mas essa ideia que a gente tem de trazer os alunos aqui como o João Lucas viu João Lucas eu quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de estar frente ao microfone eu também fiquei muito emocionado a gente fica emocionado mas a medida em que a gente vai a medida em que a gente vai treinando a gente vai ficando mais desenvolto tá e é essa a nossa intenção aqui então vocês alunos todos sintam-se como se estivesse aqui na mesa diretora dos nossos trabalhos agradecendo mais uma vez a diretora Célia Regina a supervisora Adriana e a professora tem duas Adrianas agora são duas Adrianas e a professora Adriana Dias e os alunos que se fazem presentes aqui na presença de João Lucas e Yasmin a quem eu agradeço a todos os demais alunos passar para você fazer as considerações finais eu gostaria de agradecer ao vereador Rubério pela oportunidade e ao presidente Dutra por nos receber com esse carinho dando essa oportunidade aos alunos para eles estarem conhecendo a realidade da nossa cidade e que eles possam a partir de hoje ter uma visão diferenciada e realmente futuramente eles trazerem boas coisas para a nossa cidade muito obrigada viu nós aqui agradecemos sejam sempre bem vindos vamos lá dando continuidade nós temos outros convidados também aqui os alunos também terão que retornar dez e meia parece que tem aí já um horário né então que eles possam então estar retornando à escola muito bem vindo garotada vocês futuros dessa nossa nação ainda na nossa pauta nós temos o convidado do vereador Fernando Mendes e Samuel Pereira pastor Eloísio José dos Santos bem como o pastor Robson e o pastor Pedro por gentileza estejam frente aqui à mesa diretor dos trabalhos também bem vindo agradecemos a presença aí dos convidados dos vereadores a quem quero passar o vereador Samuel vereador Fernando Mendes para ele fazer aí a consideração dele dando boas-vindas aos seus convidados obrigado senhor presidente agradeço ao senhor quero cumprimentar os novos pares pessoas que nos acompanham pela tv câmera e agradeço essa casa por acatar o meu convite de receber os nossos companheiros aqui o evangelista Eloísio o pastor o pastor e o pastor Robson né e o Pompeu para falar sobre a marcha para Jesus devolvo a palavra seu presidente vereador Samuel Pereira senhor presidente senhores vereadores quero aqui agradecer a presença do pastor do pastor do pastor Heloísio Santos pastor Pedro pastor Robson pastor Carlos Wilton enfim todos os pastores que estão presentes que fazem parte do conselho de pastores evangélicos de Uberaba agradecer o presidente Luiz Dutra está falando até que o barulho feito pelas crianças é contagiante sabe muito contagiante ó que saudade eu tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os tempos não trazem mais já dizia Cacimiro de Abreu pode continuar vereador Samuel Pereira seu presidente a marcha para Jesus é um evento que é conhecido no Brasil há muitos anos e Uberaba não é diferente é realizado todo ano e a realização é pelo conselho de pastores evangélicos de Uberaba do qual eu quero aqui agradecer já pelo presente onde nós temos aqui né o copinho para que no dia de amanhã como é que chama squeeze squeeze é uma garrafinha d'água para que nós possamos tomar amanhã né é um evento que nós estamos esperando um grupo bem forte de pessoas iniciará ali na praça da bíblia o pastor Eloísio irá falar mas nós queremos agradecer viu presidente para o senhor abrir a oportunidade ao Fernando Mendes que é companheiro que solicitou a vinda da diretoria do Compeu aqui e eu creio que será uma benção para a cidade de Uberaba uma cidade maravilhosa abençoada por Deus onde esses homens tem orado viu Alan Carlos para quem não sabe esses homens com mais um grupo enorme de senhores e senhoras eles estão orando há muitos dias ali em volta do Uberabão e na praça da bíblia orando para que para que Deus venha abençoar a nossa cidade abençoar as nossas autoridades tanto o prefeito municipal como secretários vereadores deputados abençoar a nossa cidade nem tudo para que a segurança do qual amigos vereadores trabalham aqui seu presidente venha diminuir a criminalidade para que Deus venha curar as pessoas para que as UPAs e hospitais seu presidente tenha menos pessoas então nós queremos é agradecer vocês porque vocês tem feito a diferença e eu como membro do Compeu eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e eu creio e eu conto com a presença do senhor viu presidente de todos os vereadores na marcha amanhã onde nós estamos aguardando mais de 20 mil pessoas seu presidente eu acredito que o pastor Heloise e os demais pastores estão aí e poderão relatar a todos vocês como será o evento muito obrigado presidente vou passar ao pastor Heloísio para que ele possa fazer aí então a apresentação a respeito da marcha para Jesus obrigado é suma importância nós frisarmos aqui e desde o primeiro dia que nós falamos da marcha a câmara abriu as portas para a gente nós viemos aqui fomos bem recebidos e depois daquele dia os vereadores praticamente todos se moveram de alguma forma para poder nos ajudar é o vereador Samuel Pereira mas o o Fernando o Ronaldo direto indiretamente agiram para que nós articulássemos essa marcha para Jesus e é de sua importância também lembrar que depois que nós passamos aqui os outros vereadores o Almir Silva fez várias articulações também para ajudar e nós temos a consciência de que devemos sim vir nessa casa aqui para agradecer o acontecimento dessa marcha também eu quero enfatizar aqui muitas pessoas perguntaram para a gente a respeito da prefeitura municipal com relação a ajuda a prefeitura está trabalhando toda a logística junto com a gente nós tomamos uma decisão na verdade de trabalhar a marcha sem pesar de fato a prefeitura essa foi uma decisão nossa já vi muitas pessoas dizer ah o prefeito não ajudou a marcha na verdade a gente sabe que o Brasil passa por um momento muito difícil e ficarmos implorando verbas para fazer uma marcha sabendo da situação da saúde do país não seria uma coisa justa então nós resolvemos ao invés de pesarmos contribuirmos e tomamos a decisão então de fazer essa marcha de trabalhar essa marcha porque a marcha é do povo e o povo é que deve fazer essa marcha primeiro que nós estamos gerando recurso para as malharia para os comércios de Uberaba estamos ajudando contribuindo com o turismo para a cidade nós já temos hoje mais de 40 caravanas vindo de outra cidade inclusive Belo Horizonte Londrina Campos Alto Santa Luzia são várias cidades que estão vindo para essa marcha para Jesus até recebi ligação de um hotel da cidade me dizendo olha a gente já estamos com lotação máxima até o Hélio frisou isso hoje no programa ele que trabalha lá no trânsito já tem hospital já tem os hotéis completamente lotados então a gente fica feliz de contribuir o conselho de pastores é para isso a gente não vê o conselho de pastores para pesar o orçamento do município e sim para contribuir e aí as malharias estão glorificando a Deus pelo sucesso das camisetas que estão sendo produzidas e há uma meia dúzia que reclama e mais há uma grande parte da população que estão felizes também com resultado todo mundo contribuindo adquirindo a camiseta para esse grande evento esse evento ele vai ser de fato um evento muito abençoado por Deus e vai ajudar ajudar a população aproximar de Deus num momento tão difícil de criminalidade destruição de famílias a igreja se posiciona com esse evento chamado marcha para Jesus esse evento vai acontecer a partir das nove da manhã ali na praça da bíblia às 14 horas deve seguir para o Berabão nessa marcha em toda a extensão da Leopoldino de Oliveira depois vai acontecer grandes shows de fundo e a novidade que nós trouxemos esse ano é que vai ter show na extensão do dia todo nós convidamos vários artistas e vários artistas ouviram o nosso convite atenderam e vão estar conosco na cidade quero agradecer aqui a TV Band foi importantíssima a parceria feita com a marcha para Jesus com o conselho de pastores agradecer também a 98 e a 101 não é isso? que o vereador Almir Silva articulou para a gente está fazendo um trabalho belíssimo de divulgação está dando um retorno muito bom até porque alcançou um público também diferente a marcha não é de evangélico ela é organizada pelo conselho de pastores mas a marcha é para Jesus e serve toda a comunidade nós queremos na verdade promover essa unidade entre esse povo que é tão maravilhoso estive com o arcebispo da cidade o vereador estava lá o Beri Santos foi muito bom e nós convidamos abertamente a toda a população a marcha é para o povo a marcha não é para evangélico a marcha é para a população de Uberaba e nós acreditamos que daqui cinco anos nós vamos ter aí nessa marcha para Jesus 100, 150 mil pessoas e o comércio vai agradecer e o povo vai agradecer e vai trazer rendimento para a cidade em todas as áreas quero pedir ao presidente aos nossos vereadores que não deixe de lembrar o Codal para poder ir novamente lá servir água porque a garrafinha é para isso mesmo é para encher de água lá essa água boa de Uberaba e quem toma dessa água não consegue ficar longe da nossa cidade Deus abençoe a todos vocês lembrando que o tema é marcha da família porque nós temos trabalhado muito a família nos últimos anos devido a tantas destruições de família tanto terror que está acontecendo dentro das famílias então estamos trabalhando isso e acreditamos que nesse dia vamos interceder pela cidade pelas famílias e pela nossa nação que precisa tanto de oração aproveitando a oportunidade para encerrar pastor Carlos Wilton é o pastor quem me projetou na presidência do conselho de pastores fazer uma oração aqui para nós encerrarmos não poderia deixar de fazer esta oração abençoando essa casa abençoando o trabalho já abençoando a marcha e eu gostaria de deixar a garrafinha também com todos os funcionários da casa se não tiver pode pegar lá isso aí incentivando tomar água na época do frio para não para não ter problema nos rins não ter pedra nos rins obrigado vamos ficar de pé senhor jesus louvado exaltado é teu nome eu te engrandeço e exalto porque tu és um deus poderoso grandioso senhor agradecemos a ti por esta casa pedimos que tu dê sabedoria a cada vereador aqui senhor ao presidente dutra senhor ó pai que eles estejam cuidando da nossa cidade senhor deus como eles tem sempre cuidado muito bem senhor abençoa esta marcha onde nós iremos decretar a prosperidade a paz o amor e a união nas famílias desta cidade em nome de jesus amém você vai lá Convidando os senhores vereadores para retornar aos seus lugares. Há um projeto de resolução aqui proposta pela mesa diretora em que eu gostaria que o nosso secretário, o vereador Allan Carlos, pudessem para colocar em tramitação o projeto das reuniões ordinárias do mês de julho. Leitura da emenda e dos pareceres. Projeto de lei número 46, barra 2017, autor, mesa diretora. Projeto de resolução 46, 2017, autoria da mesa diretora. Emenda, dispõe sobre a realização das reuniões ordinárias do mês de julho e contém outras disposições. Para tramitação, projeto de resolução de número 46, barra 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a realização das reuniões ordinárias no mês de julho, nos termos do regimento interno. Os vereadores que concordam com a tramitação ao referido projeto permaneçam como se encontram. Pede para a inclusão na pauta. Senhor presidente, peço por gentileza a inclusão na pauta do referido projeto de resolução. Primeiro, eu gostaria de saber se os senhores vereadores concordam com a tramitação. Que os que concordam permaneçam como se acham. Aprovado. Há uma solicitação do vereador Allan Carlos para que a gente possa fazer a inclusão do projeto na pauta para discussão e votação, já que é no mês de julho, então hoje é a última reunião ordinária do mês. É apenas definindo o calendário do mês de julho, nos termos do regimento interno, quais serão as reuniões. E aqui foi proposto pela mesa diretora, se me permita, já colocar em discussão o projeto. Conforme o regimento interno, as reuniões no mês de julho ocorrem até o dia 11 do mês de julho. E aqui nós propusemos que as reuniões sejam realizadas nos dias 3, 4, 5 e 6 do mês de julho, que é a primeira semana. Então é essa a proposta que nós estamos fazendo aqui e colocando em discussão o projeto. Se não houver nenhuma discussão, quero colocar em votação o projeto pelo painel eletrônico. Em votação, senhores vereadores. Como é que é? Obrigado. 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 Vereador, Denise, como vota? Encerrado o processo de votação. Na abertura do painel eletrônico, consta 13 votos sim e 1 voto não. Portanto, está aprovado o projeto de resolução 46, barra 2017, 1 no coturno, projeto da mesa diretora. A matéria segue agora a sanção, ou melhor, a promulgação por parte da mesa diretora. Fica então definido que as reuniões ordinárias no mês de julho, nos termos do regimento interno, vão ocorrer nos dias definidos 3, 4, 5 e 6 do mês de julho. Vamos dar sequência à nossa pauta. Temos aqui uma ordem de inscrição com 12 vereadores inscritos. Dá cinco minutos para cada um dos senhores vereadores, para a gente poder terminar o reunião, mais ou menos no horário. Assim, se entenderem, colaborará com a mesa diretora. Agradeço antecipadamente. Primeiro inscrito, vereador Allan Carlos. Cinco minutos. Senhor presidente, caros pares, público presente, telespectadores do TV Câmara, trago aqui, neste primeiro momento, um convite. Requerimento número 0888, barra 2017. O assunto, conforme disse, é o convite. Oficiar ao secretário de saúde do município de Uberaba, Iraci Neto, convidando-lhe, convidando-lhe para participar de reunião ordinária nesta Casa de Leis, para explanar sobre o termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Uberaba e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, Funepo, para a operacionalização das unidades de pronto-atendimento, UPAs, conforme previsão do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal e artigo 253 do Regimento Interno desta Casa, resolução nº 2.363, de 2006, cabe ao Poder Legislativo convidar e ou convocar o prefeito e seus secretários para falarem sobre assuntos de interesse do município. Nesse sentido, e tendo em vista os desdobramentos que se seguiram à crise na gestão das unidades de pronto-atendimento em nossa cidade, faz necessário a presença do secretário de saúde nesta Câmara, a fim de explanar sobre o novo convênio firmado com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, Funepo, e ainda sobre as diretrizes e métodos da nova gestão que será implementada nas UPAs São Benedito e Mirante. Contato, quanto à data oportuna, poderá ser mantido pelo telefone 3318-1760, com o Departamento Legislativo Alain Carlos, vereador-autor. Vereador, gostaria de estar assinando com vossa senhorita. É um prazer, prazer. Professor Samuel, você quer uma parte? Eu quero assinar com vossa excelência e também sugerir para que o professor Eduardo Félix... Próxima requisição, senhor. Ah, tá, posso acompanhar. Por favor, você vai assinar as duas comigo, então. Vereador Alain, parabéns pela iniciativa e gostaria de estar assinando com vossa excelência. É um prazer, caro Fernando. Vereador, gostaria também. Muito obrigado, Ronaldo. Mais algum colega que, por acaso, queira colocar a sua assinatura, nós ficaremos verdadeiramente muito grátis. Tiago Mariscal, é isso mesmo, Tiago? Tá ok. O outro requerimento é o requerimento 88-2017. Sr. Presidente, convite oficiar ao presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, FUNEPO, José Eduardo dos Reis Félix, convidando-lhe para participar de reunião ordinária nesta Casa de Leis, para explanar sobre o tema de convênio entre a Prefeitura Municipal de Uberaba e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, FUNEPO, para operacionalização das unidades de pronto atendimento, UPAs. A medida se faz necessária, tendo em vista os desdobramentos que se seguiram à crise na gestão das UPAs em nossa cidade. Faz-se necessária a presença, além do secretário de Saúde nesta Câmara, também os representantes da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, FUNEPO, contratada para a gestão das UPAs, a fim de explanar sobre o novo convênio firmado entre a Fundação e, ainda, as diretrizes e métodos que serão adotados pela nova gestão a serem implementados nas unidades São Benedito e Mirante. Alan Carlos, vereador-autor. Parece que o colega Barbeirinho quer fazer também a assinatura. Pois não, Cacá? Vereador, eu gostaria de assinar com o senhor, com a permissão. Será um prazer, Cacá. Acho importante esse primeiro contato com ele aqui. Está na hora de aparecer, já apareceu no Executivo, já apareceu na Saúde. Agora, assumiram, efetivamente, a partir de hoje, integralmente as duas UPAs. É bom fazer uma visita a esta casa. Quero te parabenizar e, com a sua permissão, assinar. Parabéns, vereador. Gostaria também, vereador. Muito obrigado, Ronaldo. Se mais algum colega, por acaso, entender que seja importante, eu ficaria muito grato de ter a assinatura dos casos. Vereador, eu gostaria de assinar os dois requerimentos, com V. Exª. E gostaria mais, presidente. Inclusive, eu acho que, como, queria pedir liberdade aqui, Alan, desculpa. Fica tranquilo. É o nosso presidente da Comissão de Saúde, provocar-se uma reunião, acho que com todos os vereadores, uma reunião mais ampla, para que a gente possa discutir com ele, com as bases de contrato, o que é realmente a prestação de serviço. Porque aqui no plenário o tempo é curto. Eu acho que essa reunião teria que ser mais ampla, para que a gente realmente tenha condição, na íntegra, do processo como vai ser, para a gente chegar e depois cobrar o que eles foram comprometidos. Vereador, gostaria de assinar com o senhor. Vai ser um prazer, Tiago. Mais algum outro colega? De qualquer forma, fique à disposição. Eu assinaria com vocês os seus requerimentos, inclusive o outro também. Quanto é com a assinatura do presidente. Muito obrigado, presidente. estar junto contigo nessa empreitada aí, nesse grande desafio, que a gente possa pedir para que a FUNEP vá para o céu. Verdade. Seria, às vezes, um lugar onde é que ela, estando no céu, está sendo abençoada por Deus e fazendo um bom trabalho perante a nossa população. Ok, obrigado, presidente. Pois é, o Fernando. Vereador Alain, gostaria de estar assinando os dois requerimentos com vossa excelência. Quero agradecer, Fernando. Muito obrigado. Parabéns pelo comprometimento. Senhor presidente, caros colegas, o requerimento número 844 de 2017, ele trata da questão cujo assunto é a criação. Senhor presidente, oficiar o senhor prefeito municipal, Paulo Piau, solicitando-lhe determinar o setor competente, criar um prontuário eletrônico odontológico para os atendimentos de saúde bucal no município. O prontuário eletrônico do paciente é um modelo de prontuário digital padronizado em meio virtual, um reservatório onde todas as informações de saúde, de saúde clínica e dados administrativos ao longo da vida de um indivíduo são armazenadas. E muitos benefícios podem ser obtidos deste formato de armazenamento. O prontuário eletrônico em nosso município está padronizado apenas para os atendimentos médicos, ficando os atendimentos odontológicos sem a cobertura, deste importante instrumento de otimização e histórico dos pacientes. Faz-se importante, nesse sentido, a sua implantação na saúde bucal, a fim de dar mais eficiência, qualidade e agilidade nos atendimentos. Nós ressaltamos que tal solicitação é uma demanda recorrente dos cirurgiões dentistas que atendem na rede básica do município. Sr. Presidente, dadas as interferências, o senhor me permite um último agora, por gentileza, muito rapidamente. O requerimento 847 de 2017, ele trata o assunto também a saúde. É oficiar ao seu prefeito municipal, Paulo Piau, solicitando determinar o setor competente, dar continuidade à comissão de padronização para descrição dos insumos hospitalares e odontológicos no sistema municipal de saúde. O presente pedido visa dar continuidade da referida comissão, a qual vinha realizando um trabalho de racionalização e eficiência do controle e gestão dos materiais médico-hospitalares e odontológicos utilizados na rede municipal da saúde Uberaba. Além disso, visa estabelecer um padrão de qualidade e uso adequado dos materiais, proporcionando, assim, mais qualidade na atenção e prestação do serviço aos usuários do SUS. Nesse sentido, faz-se imprescindível o restabelecimento da comissão de padronização de insumos na saúde. Evidentemente que nós pedimos aqui também que essa mesma comissão faça o acompanhamento na recepção dos insumos e que os mesmos sejam feitos por profissionais de formação técnica. Sr. Presidente, quero agradecer pela atenção de V. Exª e dos demais pares. Muito obrigado pelo tempo aqui colocado. Perfeitamente, vereador Alancarza, que a gente agradece aí pela celeridade no pronunciamento. Vereador Ronaldo Amance. Cinco minutos. Bom dia a todos mais uma vez. Eu queria ler aqui rapidamente esse primeiro requerimento, que é o convite para que a presidente do Conselho Municipal Antidrogas, o Comad Valéria Guimarães, convidando-lhe para participar de reunião ordinária nesta Casa de Leis, para explanar sobre os trabalhos e parcerias tratadas pela instituição. Nesse caso, é um requerimento ao senhor presidente Dutra, para que ela possa vir estar clarificando as funções, as parcerias do Comad. Também eu queria oficiar o senhor prefeito municipal Paulo Pial, solicitando-lhe determinar o setor competente, mediante análise técnica prévia, instalar sinalização horizontal e vertical para estacionamento de motocicletas com 10 vagas, na lateral esquerda da Quintiliano Jardim, número 168, ao lado do estacionamento, na via reservada aos mototaxistas. Eu vou ler só mais esse aqui. Eu gostaria que, se possível, os companheiros assinarem comigo esse próximo. É um requerimento, o líder do prefeito, o vereador Almir, ontem até a gente esteve com o prefeito, e eu falei sobre isso, é um requerimento para oficiar ao excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais, Fernando da Mata Pimentel, solicitando-lhe viabilizar a construção de uma vila olímpica na área do antigo UTC Uberaba Tênis Clube, localizada na Praça Doutor Tomás Olhoa, número 461, Bairro Abadia, no município de Uberaba. Faz-se necessário atender aos munícipes com a construção de uma vila olímpica, onde se localizava o campo de futebol e pista de atletismo do UTC, utilizando o espaço tradicional do Bairro Abadia e da cidade, sugerindo que, após um estudo técnico, seja realizada a consulta com o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que tem pleiteado essa área. Em destaque, uma vila olímpica no local seria de grande incentivo ao esporte de nossa cidade, inclusive por ter sido palco de grandes eventos e conhecido também como o mais querido da cidade. A questão que nós conversamos ontem com o prefeito é que nós sabemos que a UFTM pleiteia aquela área para construir o Hospital de Traumas. Mas seria interessante ouvir a população ali do bairro, porque o UTC é um dos clubes mais tradicionais de Uberaba, e eu acho que nós não podemos perder aquele clube. Então, eu gostaria que, se tiver apoio dos colegas, seria importante, porque construir ali uma vila olímpica, eu acho que o Uberaba vai ganhar muito, vai haver um incentivo na prática de esporte. E eu tenho dito sempre aqui que investir em esporte é extremamente importante, principalmente num tempo em que nós temos visto a crescente onda de drogas na cidade, ceifando nossos jovens. Então, eu gostaria que aquele local fosse respeitado pela tradição do que ele representa e que fosse construída ali uma vila olímpica. Então, eu gostaria que os vereadores que puderem assinar com a gente, eu creio que nós teremos mais força, porque é muito importante não perdermos aquele local. Muito obrigado. Vereador Ronaldo, líder do PTB, gostaria de estar assinando com vossa excelência. Agradeço muito, meu líder. Excelentíssimo, vereador Ronaldo, gostaria de estar assinando com vossa. Agradeço também, vereador. Muito obrigado. Deus abençoe e obrigado a todos aí. Amém. Eu vou assinar com o senhor também. Agradeço. Eu pediria para não assinar, vereador Ronaldo da Mância. Eu não gostaria de pronunciar, mas cada um tem uma opinião. Eu gostaria de dar a minha. Ali não dá um centro olímpico. É muito pequeno aquela área para isso. Se nós fizermos um grande e mega projeto ali da área de saúde pública para o FTM, conforme já está proposto, nós iremos avançar muito. Já está o centro aqui do Berabão, que não faz nada com aquilo lá, está um elefante branco. O Berabão ali precisava de ter mais, mais, mais. Eu diria que o Berabão poderíamos fazer assim, na parte de baixo ali, em estacionamento, fazer grandes torres ali, de que é que é para que, ainda não sei. Mas até mesmo para atender, você está entendendo? Em hospitais, em hotéis e tudo mais. Lá eu acho pequeno, a não ser que você me traga um projeto que realmente convença que o espaço vai dar para fazer o hospital, que vai dar para poder fazer o centro olímpico, que ali cabe isso. Eu não sei se aquela área vai ser tudo desse jeito. Eu falei para o Zé Natal, que ali está um grande, sabe o quê? Comércio. Não, ali está hoje, ali está um grande cemitério, vamos dizer assim, sabe? Sim. Ali está um resto de incêndio, sabe? A não ser aquela academia que está ali dando vida para as pessoas, com mais qualidade. O resto é o seguinte, é o baile que eles fazem de vez em quando ali, atende meia dúzia das famílias, que fica se usufruindo daquilo. O sócio no remido não tem nada, não ganham nada. Inclusive o Jair Bas Rossi, estive conversando com ele, que eu nasci ali também, sou do trecho. Nós estamos lá do trecho. E eu quero chamar, é para palpitar mesmo, para ver o que é melhor para nós ali, Ronaldo. Não é que eu sou contra isso, aquilo outro, não. É que o que é que possa ser bom para nós lá? Que projeto que nós temos ali grande para fazer? Desculpa, às vezes, a minha interferência, que eu já tinha falado com o pessoal da UFTM, para a construção ali de um complexo na área da saúde que a UFTM possa trazer. Agora com a UFTM, que ela vai expandir. Essa UFTM é tamanha, gente, que ela vai ser maior do que a Uniub. É federal, é uma universidade federal. Então, nesse sentido, aquela área você pode ver que depois que criou a UFTM ali, quanto que foi a valorização dos imóveis. Eu que tenho imóvel ali por perto, eu sei. E quem sabe um mega projeto na área da saúde, para desenvolver ali. Mas nada contra o que eu quero dizer se o projeto realmente a gente vir encontrar a viabilidade. Eu gostaria de depois fazer o requerimento para chamar uma audiência pública, que eu acho que é uma área tradicional. O pessoal ali na Abadia gosta daquele pedaço. E eu acredito que, na conversa que eu tive com o prefeito ontem, o hospital de traumas, é lógico que é importante para a cidade. Sabe, vereador Tiago? É importante, sim, eu concordo. Mas tem áreas que podem ser construídas o hospital de traumas. Entendeu? Então, eu acho que ali, se a gente partir para um projeto bacana, que a comunidade vai usufruir, eu acho que vai ficar legal. E não precisa ser um negócio mega, mas um negócio funcional, onde nós possamos formar atletas. Eu queria só... Eu gostaria de dizer, senhor, Ronaldo. Vereador Ronaldo, eu, às vezes, mudaria o foco. Lógico que você está querendo manter uma tradição da cidade, mas, infelizmente, eu acho que se você pegar um complexo médio, colocar tudo junto, é melhor. Nós temos hoje, que vai sair amanhã ou depois, que não tem condição de ficar mais, que é o frigorífico que está ali na Abadia. Ali daria uma baita Vila Olímpica. E com custo, às vezes, até mais barato. Então, vamos pensar nisso, vamos trabalhar juntos, vamos construir, vamos fazer essa costura. Eu acho que seria, digamos assim, inclusive mais apropriado lá em cima, que é uma área que nós vamos ficar... Inclusive, está fechado hoje, se não me falo na memória, está interditado. Ficaria, inclusive, mais apropriado para toda a região ali do Alto Abadia, e pegava o complexo ali, Valinho de Mello, Costa Teles, etc. Acredito eu, vereador Agnaldo, que vai ser feita uma análise técnica. Então, o que for melhor vai acontecer. Isso aqui é um requerimento para que seja... Nós vamos abrir a discussão. São 11h10, eu estou querendo ver o horário aqui, mas tudo bem, um minuto para cada um. Todo mundo deu opinião. Eu estou só vendo aqui essa discussão, acho importante respeitar a opinião de todo mundo. Porque é poupitante o assunto. Eu quero assim, óbvio, respeito a opinião de todo mundo, mas eu estou vendo ser discutido o que vai fazer no UTC. O UTC não é privado? O UTC não tem dono? Ou é do governo? Ou é do público? Ele foi passado para os sócios remidos do Beraba Tênis, associados, e agora está sendo retomado pelo próprio governo do Estado. Tem uma questão dessa aí também pendente, nesse sentido. Que vai ser repassado para o FTM. E já está bem adiantado isso. Eu acho assim, discutir um assunto em que a gente não sabe nem se o espaço é público, e o Guinaldo pontuou um negócio aqui que sempre foi crítica minha quando se fala na questão de tirar o frigorífico de lá. Eu, bom, acho sim, não estou falando que é contra o que ele disse, não. A gente tem a sensação de que o frigorífico está dentro da cidade, amanhã tem que sair. Tem, ué. Se o poder público pagar, comprar a área do dono, ele sai. Agora, a área é privada. Então, assim, a gente não tem poder para interferir. Então, se a gente souber de quem é essa área primeiro do UTC, depois desse embrólio aí, essa discussão nossa acaba sendo inócua. Como é que eu vou pedir? Ah, o jockey tem que sair aqui do jockey. Não, mas tem dono, é dos sócios, não é do poder público. Então, a gente tem que discutir uma coisa que está dentro do nosso alcance de trabalho. Senhor presidente, eu acho que o assunto é palpitante. O vereador Ronaldo tem razão. Nós também temos que ter a preocupação, da mesma forma que o vereador Agnaldo falou, que o Franco falou. Eu estava pleiteando, o projeto está pronto, na minha legislatura passada, para que os leitos do hospital de clínicas, o famoso hospital escola, aumentasse na cidade de Uberaba pelo atendimento a toda a população e cidades das regiões. O que aconteceu? O projeto está pronto para desapropriação da rua, onde será construído mais leitos. Eu, na época, até falei do UTC. Apanhei mais do que tudo. Por quê? Porque o pessoal do UTC não queria de jeito nenhum. Entendeu? Aí eu fui verificar como que funcionava, dou razão da forma que o vereador Franco falou, mas eu acho que a gente tem que buscar uma alternativa da proposta que o vereador Ronaldo tem. Um local central, bonito, mas está bagunçado. Então, presidente, eu acho que tem que trazer esse assunto em pauta, é palpitante e tem o meu apoio. Eu tinha, na ocasião, havia falado do que o Uberaba poderia ser ali um grande palco de multiuso. Presidente. Mas posso... Um minuto para cada um. Um minutinho. Uma área das mais valorizadas da cidade de Uberaba, no coração da cidade. Tem uma história, aquele clube ali, ela tem que ser preservada e respeitada, mas o desenvolvimento da cidade, vereador Almir, é mais importante do que qualquer outro assunto particular, associação, pessoal ou instituição. É o desenvolvimento da cidade. Eu sou muito favorável que ali fosse uma cidade universitária até fechada, pegando o Hospital das Clínicas, a Funepo ali atrás, Maria da Glória. Tem a própria sede ali do anfiteatro, da reitoria, daquele prédio bonito. Ali era algo que tinha que se fazer, inclusive, para melhorar o trânsito, a segurança dos universitários. Ali era um negócio de ampliação mesmo. Agora, só para os senhores terem noção de como é complicado a gente mexer com esses clubes que não têm viabilidade financeira mais. O clube Ciro-Libanês, do qual eu sou sócio, desde criança, a minha cota é 1.132, eu nunca esqueci, porque frequento desde os meus cinco aninhos lá. E aí, aconteceu o que aconteceu. Foi para ter uma ação na justiça, de uma dívida da CEMIC de mais de 300 mil reais, que possa ir para o leilão. Sou presidente mais de 30 segundos. Sabe qual é a única forma de salvar aquele clube, vereador Almir? É a gente fazendo o tombamento daquele prédio. Ora, quando você tomba o prédio, seu presidente, ele não fica inviável de ir para o leilão. Mas me fala, um cidadão nesse mundo que vai comprar um prédio que está tombado? Não vai. Era a forma que a gente tinha de preservar o clube Ciro-Libanês. Mas aí sabe o que aconteceu? Os diretores foram contra, porque tem interesse na venda do prédio. Então, sim, não dá para se agradar a todo mundo. Eu só citei o exemplo da Ciro, porque eles queriam salvar, mas na hora que viram que, se tombasse, iria atrapalhar a venda, não queriam. Então, sim, não tem jeito. O caso do Uberaba Tennis Club é o contrário. Mas é só para vocês entenderem da dificuldade. Então, o que eu acho? O clube Ciro-Libanês, o Uberaba Tennis Club, são áreas valorizadíssimas. Desde que venha alguma coisa para poder expandir essa cidade, gerar emprego, gerar renda, melhorar o que nós já temos, eu sou favorável. Infelizmente, os clubes... Hoje, todo mundo tem uma piscina em casa, não tem nem tempo de ir em clube mais. Era só para contribuir. Muito obrigado. O assunto é importante, vereador. Eu só abri um pouquinho essa discussão, vamos retornar aqui ao nosso já... Passando para o Rubério Santos. Era só porque, Ronaldo Amor, é importante isso, que se for todo mundo unânime, é burrice. Então, cada um tem que dar a sua ideia mesmo, e o importante é isso, é mostrar cada um as suas ideias. Cada um as suas ideias. E eu tenho as minhas, e eu vejo ali o Beirabão, que vontade que eu tiver aquele Beirabão ali, colocar ali na parte de baixo, fazer um grande estacionamento na parte de baixo, em todo o estádio, fazer ali uma laje, ou duas lajes ali e tudo mais, fazer prédios um pouco acima. Ali cabe tanta coisa. Basta os arquitetos e engenheiros usar as suas inteligências, fazer um grande centro ali. Vereador Rubério Santos. Muito obrigado pela atenção dos meus nobres pares. Nobres pares, gostaria de, nessa oportunidade, destacar algumas das minhas indicações e requerimentos. Como presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, muito me preocupa a situação de saneamento em algumas escolas, sobretudo as municipais, haja visto que as estaduais, a gente não tem tanto acesso. Mas, nessa oportunidade, eu estou oficiando o presidente do CODAL, o senhor Luiz Guaritá Neto, para realizar com urgência a manutenção e limpeza de todas as caixas d'água das escolas da rede municipal de Uberaba. A medida visa preservar a saúde das crianças, bem como do corpo docente, de pais que frequentam essas escolas. Então, e também nessa área ainda, a gente está oficiando ao seu prefeito Paulo Pial, solicitando determinar a Secretaria Municipal de Educação criar um projeto de saneamento nas escolas municipais, cujos serviços incluem limpeza da caixa d'água, periodicamente, desentupimento de vasos, troca dos filtros de bebedouros e controle de pombos. Então, essa questão, eu sei que existe verba do PDDE, que algumas diretoras usam disso, mas é um trabalho que, realmente, se não ficar atento, passa despercebido, e a gente não tem nem informação quanto que é a limpeza dessas caixas d'água das nossas escolas municipais, claro, também das estaduais, mas estou falando, nesse momento, das municipais. Então, além de pedir ao CODAL, que é o primo rico da prefeitura, para fazer uma limpeza urgente nessas caixas d'água, a gente está pedindo que a Secretaria de Educação crie um projeto, porque lá tem recurso para isso, para que dê esse apoio às diretoras, repito, na limpeza das caixas d'água, no desentupimento de vasos, coisas que acontecem comumente nas escolas, aquela troca ali dos filtros, dos bebedouros, muita gente, eu já vi gente que vai tomar água no bebedouro, olha de lado, para ver se o filtro não está vencido. E também o controle de pombos, que é um fato preocupante. Já estive em duas escolas, não vou citar o nome aqui, mas que eu já vi pombo que ficou agarrado lá num sistema assim de tela, aí eu falei assim, quando é que ele tira aquele pombo de lá? Ele falou assim, não, quando ele derreter, ele cai. Achei um absurdo, né? Então, é terrível, terrível. Quero assinar com o senhor, senhor vereador. O vereador Alain vai assinar comigo, agradeço. É importante que os membros da Comissão de Educação participem conosco. Quero oficiar o senhor prefeito também, retirar a sinalização horizontal de estacionamento, aqui na rua Major Eustáquio, trecho compreendido entre o número 340 e a rua São Sebastião. Félix, queria que você mostrasse aí, todo mundo daqui, o Marão já deve ter vindo esse problema, que é da Polícia Civil, tem aquela sinalização ali no canto da rua, da ideia que a pessoa pode parar, da ideia que a pessoa pode parar. Mas, na verdade, tem a placa, vou te mostrar a placa, aí a placa de estacionamento proibido. Eu já vi, tem gente que vira essa placa, roda ela e ela fica virada para lá, aí vem o desinformado, acha que pode estacionar, estaciona e quantas vezes a pessoa tem o carro apreendido, leva para a pátio, é multada, por causa... Eu acho que a Prefeitura poderia fazer um estudo melhor o que fazer ali. Uai, se está dividindo a rua, por que essa sinalização não fica no meio da rua e fica pontilhada? Pontilhada da ideia que é permitida, proibido estacionar, né? Então, a gente quer que a Prefeitura, através da Secretaria do Hélice, Dom Cardoso, faça um estudo lá, para que essa situação não fique enganando as pessoas. É claro que está escrito lá, é proibido estacionar, mas pode melhorar a sinalização. Aproveito também para oficiar o seu prefeito para realizar estudos, para reduzir o tempo de espera de transporte de coletivo lá no Jardim Marajó. O bairro lá tem mais de um ano e a demora ainda é de uma hora, é muito tempo. Pediram lá o setor para que faça estudo. Solicitaram também determinar o setor competente da Prefeitura, construir o muro na Mata do Ipê, localizado na Avenida Guilherme Ferreira, ali no Cidade Jardim. O muro quebrou e, até hoje, não foi reposto o problema lá. Oficiar o seu prefeito, instalar tampa metálica de bueiro na Avenida Juca Pato, próximo ao número 800. Solicita também tampa metálica, bueiro de Boca de Lobo, na Rua Ildo de Oliveira, em frente ao número 199, no Parque Colibri. Tampa metálica também de bueiro, na Rua Paulo Antônio Pavel, de Carvalho, lá no residencial Ilha de Marajó, de frente ao número 223. Os outros aqui, a tapa-buraco, aqui no Baixo dos Estados Unidos, na Avenida 15 de Novembro. Também construir galerias de águas pluviais com aberturas de boca de lobo na Rua Praia do Forte, lá no Jardim Copacabana. Pare, lá no residencial Anateta, aqui, são esses, os outros eu coloco no borde, são essas as minhas indicações e requerimentos nessa data, mas que me preocupam muito essa questão das escolas, da limpeza das caixas d'água. Devolvo a palavra, senhor, senhor presidente, muito obrigado. Muito bem lembrado, viu, Roberto? Parabéns. Roberto, eu gostaria de assinar essa da caixa d'água aí com você. Gostaria de assinar também essa da caixa d'água com você. Beleza. Então, são dois requerimentos. Muito obrigado. Agnaldo Silva, com a palavra. Vereador Roberto, eu assino com a vossa excelência também. Bom dia, ouvintes da TV Câmara, bom dia, Renautas, bom dia para o presente, nobres colegas. Presidente, eu gostaria de abrir a minha fala aqui hoje, parabenizando o prefeito, que está, vai iniciar agora, dia 28, 6, o primeiro curso de poda de árvores 2017. Então, vai ser dia 28 e dia 29, dentro daquela política, o vereador Almir tem batido, nós também fizemos requerimento, é aí ampliando a possibilidade de atender os nossos contribuintes na poda de árvores. A intensidade são vários e inúmeros pedidos. Eu gostaria aqui, oficiar o seu prefeito, para que faça um redutor de velocidade na Avenida Alzira de Oliveira Machado, em frente ao número 201, no conjunto Beija-Flor 2. É uma solicitação lá dos moradores, dado que, especialmente para ônibus e caminhões, que realmente têm trafegado lá em alta velocidade. Pedir também ao oficial do seu prefeito que faça o recapiamento asfáltico em toda a extensão da Rua Antônio Damiani, do Parque das Gameleiras. Também, nós temos aqui alguns pedidos de poda de árvores, ali no bairro próximo ao Colégio Nacional da Abadia, na Rua Cônigo César Borges, número 18. O oficial do seu prefeito, aqui, presidente, eu vou sintetizar aqui, são várias intervenções do bairro de Lourdes, ali na Rua Topazio, com a Rua dos Lírios. Eles estão pedindo ali um redutor de velocidade. Também lá no bairro de Lourdes, na Rua dos Lírios, em toda sustenção ali, dão atenção nas podas de árvores também. Também lá na Padedi, Bernardo Silva, na confluência com a Rua dos Lírios, colocar lá a serenização horizontal de pare. Inclusive, hoje nós vamos ter lá a inauguração do Pontilhão, da Via Férrea, que o pessoal vai estar trafegando nessa avenida com mais frequência, eu tenho certeza, que o número de veículos ali vai ser bem ampliado. Esse aí parece que já foi atendido. Já foi? Essa pintura horizontal? Isso. Então, se já foi, nós já agradecemos, então. E também na Rua dos Lírios, com a Ida Lousada, também lá um tapa-buracos, que parece que esse aqui ainda não foi feito, não. E mais, presidente, tem outros aqui, não são tão importantes, menos importantes que os demais lidos, mas eu peço que considere os lidos. Devolvo a palavra, presidente. Passa a palavra ao vereador Almir Silva. De fato, nós vamos entregar o viaduto da Padre Ed Bernardes. E pela primeira vez eu vou dizer aqui, na realidade, como é que surgiu isso. Foi em 2012, na época, o prefeito Paulo Piauí e eu, eu na condição de vice, claro, vivenciando a cidade no dia a dia. E nas propostas de governo que nós fizemos lá atrás, essa foi uma das sugestões que eu dei ao prefeito no bairro de Lourdes, que está sendo concluído no dia de hoje. Às vezes a gente não fala o que a gente propõe, até talvez numa linha de humildade, como o sistema de BRT aqui de Uberaba, a ideia partiu do vereador Almir Silva e do vereador Samuel Pereira. Então, acho que é importante a gente deixar claro isso, porque isso aconteceu numa noite, quando nós estávamos caminhando lá pelo bairro de Lourdes, quando eu disse ao prefeito, falei, que essa região aqui necessita mais de 30 anos da construção do viaduto da Padre Ed Bernardes. E depois de quatro meses tomados posse, eu fui numa quermesse do Padre Manuel, era lá na Nossa Senhora de Lourdes, e quando eu disse que nós iríamos fazer aquele Ponte Leão, deu para perceber no rosto do pessoal que a turma não botou fé. Mas, graças a Deus, hoje isso está acontecendo, nós fizemos esse compromisso e hoje nós estamos tendo a oportunidade de honrar. Quanto à questão do frigorífico, depois eu queria pedir para os vereadores, a hora que tiverem tempo, vá fazer uma visita ao frigorífico. O frigorífico hoje de Uberaba é moderno, toda a estrutura que é feita lá no frigorífico é de primeira linha. Eles modernizaram aquele local, então é importante a gente dizer isso, porque eu vejo o pessoal batendo, 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 mas eu fui lá, vem logo como é que funciona hoje o frigorífico da cidade de Uberaba. Eu tenho aqui um ofício ao prefeito, como eu disse aqui, para implantar no município o programa Emprenda Fásco que foi lançado em São Paulo pelo prefeito João Dória. Esse programa diminui em São Paulo a abertura das empresas grandes de 180 dias para 7 dias. Está aqui se os vereadores quiserem assinar. Fiquem à vontade. É burocrático. Quando a van veio para Uberaba, eu estava na condição de vice-prefeito, eu tive que andar pelas secretarias para fazer com que o alvará de funcionamento saísse, porque senão a gente não conseguiria inaugurar naquela época a Havana, a data que foi inaugurada. Viu, vereador Samuel Pereira? Assinar com vossa excelência. O senhor é presidente da comissão das pequenas empresas, eu sou relator, se o senhor puder assinar, eu agradeço. Claro, e vamos junto. Tem também aqui... Gostaria de assinar com você também. Está certo, vereador. Essa daqui eu gostaria que o senhor assinasse. determinar ao setor competente estudo técnico para verificar a possibilidade da construção de uma passarela para interligar a Avenida José Valim de Mello ao Parque das Arueiras, perto da região do senhor. Isso aqui eu acho até que é a empresa quem tem que fazer, viu, vereador Barbeirinho? Mas está aqui. Correto. Se o senhor quiser assinar, eu entendo que isso aqui vai acontecer. Tem também aqui estudo técnico para verificar a possibilidade de construir uma passagem para veículos, tipo trincheira, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, confluência com o Marco Xerém para facilitar o trânsito naquela região ali da exposição e também, ao mesmo tempo, da Tonico dos Santos, confluência com a Avenida Fernando Costa. Passou da hora, não tem condição de ficar do jeito que está. Aquela região, vereador Ronaldo, se o senhor quiser assinar, nós precisamos fazer o trânsito fluir, viu, vereador Cacá? Eu gostaria de assinar. Gostaria de assinar. Assinou, sim, com o maior prazer. Está certo o vereador Dutra, os demais vereadores. Tem também aqui a solicitação, de repente o pessoal fala assim, o Almir Silva está pensando grande. Não, a gente tem que pensar grande. De uma construção de um viaduto na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, confluência com a Abílio Borges. Sistema de BRT vai passar por ali também. Vocês vão ver como é que vai ficar o trânsito ali a hora que instalar o BRT. Também ali, eu já até disse aqui no plenário, interligando a medalha milagrosa passando pela Santos Dumont e interligando a Onofre Rodrigues da Cunha para a gente construir um viaduto e desafogar aquela área. Isso aqui nós precisamos dos deputados federais da cidade de Uberaba. Deputado Aelton, deputado Marcos Montes, deputado Adelmo e os demais deputados que eu sei que vêm aqui buscar voto, mas que depois vão embora e depois esquecem da cidade de Uberaba. Infelizmente, mas eu citei esses três deputados porque de fato e de direito estão trabalhando pela cidade de Uberaba. E também aqui, alteração do trânsito ali na Avenida Leopoldino de Oliveira, confluência com a Alfa e Paixão naquela rotatória, presidente. Quando o senhor desce ali da loja de salgados. É, da loja de salgados ali. Jame Bilharim ali? Não, não, ali é Alfa e Paixão para Leopoldino. Alfa e Paixão. Para a gente lá na frente poder eliminar a questão dos semáforos daquela rotatória. Gosto de festa. Isso. O trânsito pode fluir pela frente, tem como o pessoal contornar pela frente ali e a gente tirar aquele sistema de semáforo e entregando hoje a Padre Ed Bernardes rever também a questão do semáforo lá na região da Leopoldino com o sistema de BRT. E o último aqui para terminar. Lá na... Nossa Senhora do Estreiro. Isso. Alfa e Paixão quero assinar para o senhor também. E o último aqui para terminar, presidente, é até um pedido do pessoal. Eu sei que o senhor tem uma ligação muito grande com eles. Eu gostaria que o senhor pudesse assinar para convidar a delegada regional da Associação dos Diplomados Escola Superior de Guerra DESG para poder vir aqui nessa casa a hora que tiver um tempo. E aí é o senhor quem vai definir. Doutora Magali Jorge Facuri até o Troco também me pediu para que fizesse esse convite para poder falar um pouco sobre a DESG. Eu queria que o senhor pudesse assinar nesse requerimento. Eu sou adesguiano também da turma de 89 e tem muito carinho e consideração com os adesguianos e com as... A assinatura do senhor vai... Associação das Escolas Superior de Guerra. E para terminar mesmo agora de fato eu estou conversando com o empresário. Eu não estou prometendo. Eu gosto de ter a coisa concreta. Mas esse empresário estudou lá no Castelo Branco. Eu estou conversando com ele tentando convencê-lo a nos ajudar para fazer uma reforma naquela praça que tem uma obra de arte do Oscar Niemeyer. E se eu conseguir isso a gente volta aqui e dá uma boa notícia para os vereadores. Obrigado, presidente. Desculpa ter cedido o tempo aí. Ô, Cleomar Barbeirinho. Bom dia. Algumas indicações aqui para o nosso prefeito. Queria aqui saltar os colegas pares vereadores para estar reforçando aqui comigo uma construção. Construir sala no Centro Municipal Educacional Infantil CEMEI Vovó Adelina localizado na Rua Bruno Martinelli número 220 no conjunto Carta Fina. Exatamente, Franco. Lá no bairro Franco Carta Fina. A respeito do CEMEI é bom a gente estar olhando no lugar de estar construindo novas CEMEI a gente podendo aumentar ampliar uma, duas salas nos que tem o espaço. a gente tem se nós unirmos aqui com certeza conseguiríamos fazer essas salas. Manutenção. Efetuar também colegas pares que puderam estar ajudando. Alguns de vocês foram como líder nós fomos na Praça Ar Livre lá no Maringá e vimos né, Ronaldo os brinquedos que estão muito danificados precisa ser recuperado porque a Academia Ar Livre foi colocada ficou muito bom então acho que é necessário que tenha uma manutenção naqueles brinquedos. Eu quero assinar. Então os colegas que quiseram estar assinando aqui também agradeço o líder agradeço o Ronaldo iluminação realizar estutecto para melhoria da iluminação pública no primeiro quarteirão da rua Cambé Conjunto Valente Melo isso aqui também é uma demanda antiga que eu tenho viu Ismar isso já vem de algum tempo na quadra da Copervale já tem os postes mas não tem o braço da iluminação o pessoal vai jogar bola e os carros motos ficam no escuro a gente sabe como que está hoje não é Ismar melhor que você ninguém sabe a situação que anda então fica muito favorável ao furto os carros no escuro os colegas que quiseram estar assinando aqui também eu agradeço sinalização horizontal exclusiva para estacionamento de vans em frente à escola municipal padre Ed Bernardes localizada na rua Martinelli número 268 conjunto Silveira Carta Fina aí Franco sinalização horizontal para estacionamento de vans em frente ao centro municipal educacional Pedro Alves localizado na rua José Geraldo de Moura número 70 Parque das Gameleiras sinalização horizontal para estacionamento de vans em frente ao centro educacional infantil CEME professora Maria Emerecina Cardoso localizada na rua João Rodrigues Andrade número 131 Jardim Maracanã essas sinalizações aqui é devido às vans que chegam não tem lugar para estacionar deixar as crianças no CEMEI pessoal se vocês puderem estar me ajudando também para a gente estar sinalizando melhor os CEMEI operação Tapa Buracos na rua Maestro Alves Franteste em frente ao número 85 conjunto Alfredo Freire Tapa Buracos em toda extensão da rua Ediberto Pagliares Parque das Gameleiras Tapa Buracos em toda extensão da rua Mozar de Almeida Medeiros Parque das Gameleiras Poda de Árvore Poda de Árvore em toda extensão da avenida Humuarama Parque das Gameleiras Capina e Limpeza Capina e Limpeza de grama existente no Parque no Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI Maria Eduardo Farnese Caetano localizado na Avenida Juca Pato número 809 bairro Beija Flor 2 Poda de Árvore e grama Poda Podar Cerca Viva no Centro Municipal de Educacional Infantil CEMEI Vovó Adelina localizado na rua Bruno Martinelli número 220 Conjunto Silveira Cartafina Podar Árvore no Centro da Escola Infantil CEMEI professora Emericina Cardoso localizado na rua João Rodrigues de Andrade número 131 Jardim Maracanã Supressão de Árvore localizado na Avenida Humo Arama em frente ao número 573 Conjunto Valinho de Melo Efetuar Supressão de Árvore localizado na Avenida Benedita Fontura Rosa em frente ao número 310 Conjunto Beija Flor 2 É só Presidente devolvo a palavra obrigado Antes de passar a palavra do Samuel Pereira só quero fazer a leitura de um requerimento meu aqui que pedindo aqui ao Poder Executivo para fiscalizar os veículos abandonados em vias públicas e sua devida remoção o abandono de veículos nas vias públicas é um fato relativamente comum no município de Uberaba e é um problema que tem caracterizado não somente pela ocupação abusiva no espaço mas também pela ameaça à saúde e à segurança pública em face aos veículos abandonados ficam ali juntando para dengue veículos às vezes que ficam ocupando espaço nas vias públicas podem causar inclusive acidentes e cabe ao poder competente no caso o município de Uberaba fazer essa remoção através da guarda municipal que ela que é responsável pela preservação dos bens públicos e esses veículos ficam fazendo esses transtornos e não raro no município de Uberaba a todo lado tem esses veículos abandonados mas para isso para não ser pego de surpresa pedir que fizesse um cartaz chamativo de atenção dizendo proprietário remova seu veículo em determinado tempo que depois de 24 horas de acordo com o código de trânsito brasileiro o veículo está em via pública ele pode ser removido então vai dar um prazo para que ele retire se é um dia dois dias mas põe uma placa lá seu veículo será removido se não retirar num prazo de 48 horas por exemplo valorizar a questão educativa perfeitamente na verdade você valoriza o educativo dá oportunidade das pessoas se organizarem essa é uma ideia boa presidente não é para tirar de surpresa ou dá até mais você tem uma semana você tem sete dias para retirar esse veículo às vezes o cidadão já tem lá um ano dois anos ninguém nunca tomou providência então dá um prazo maior vamos supor que você tem uma semana para retirar o veículo e põe a data que foi lá até dia tal se não retirar o veículo ele será removido então isso é importante e eu vejo que isso é feito muito sabe nos Estados Unidos em Orlando eu vi lá muito lá cada proprietário cuida do jardim da sua casa quando a grama começa a ficar um pouquinho amarela um pouquinho abandonada não eles não notificam eles vêm e colocam a bandeirinha amarela simplesmente colocam a bandeirinha amarela ali chamando a atenção se o proprietário não fizer aquilo ali já tem certamente o prazo que é uma semana coisa assim vem o poder público que faz e cobra dele tá ela é assim pode ver que é bonito lá em tudo e cada um tem suas obrigações eu não vejo nem máquina trabalhando eu não vejo muito jardim mal feito lá também não que coisa maravilhosa tomara que o Brasil chegue assim um dia então eu tirei essa ideia também de colocar um cartaz alertando os proprietários de veículos abandonados que retiram o seu veículo antes que o poder executivo leve para o pátio aonde deve liberar as vias públicas então fica à vontade Alain os vereadores quiserem assinar comigo Samuel quer assinar perfeitamente fica aí à disposição dos senhores vereadores vereador Ronaldo Amâncio todos vereador Almir Silva vereador Barberim se quiser também vereador Franco eu acho que o requerimento é importante eu acho que não é esse aí que é o requerimento está com os demais é de menos importância mas tem aqui um outro também tem que o Ronaldo Amâncio quiser também assinar conosco aqui pedindo uma sinalização horizontal e vertical nas imediações ali da Avenida Prudente Moraes e adjacências pedindo para o Ronaldo Amâncio ensinar com a gente são esses nossos requerimentos que eu acho que mais relevantes vereador Samuel Pereira com a palavra senhor presidente senhores vereadores nós estamos aqui com o requerimento assunto criação ao prefeito municipal de Uberaba solicitando determinar o setor competente criar um projeto com a finalidade de implantar e fomentar o recolhimento o óleo de cozinha usado para ser utilizado na fabricação de sabão neutro com baixo PH para que possa dar orientação aos recicladores de pontos de vendas para usinas de biodiesel para criar uma cooperativa com depósito para guardar o produto e encaminhar a venda implantar uma fábrica de sabão com técnico responsável pelo produto final com PH semelhante ao da pele humana com uma receita aprovada em uma universidade com esse projeto poderá atender os equipamentos públicos do município trazendo a economia além disso nós podemos o que? gerar emprego gerar renda nós temos em nossa cidade várias mulheres e homens aposentados e eles precisam de alguma ocupação e aí com essa ocupação irá ter rendimento geração de renda e grana dinheiro no bolso para sustentação da sua família haja vista que os aposentados hoje estão com um déficit muito grande e nós estamos aí trazendo esse projeto em pauta para que essas pessoas possam ter também uma forma ocupacional a famosa terapia ocupacional contamos com o apoio nesse projeto do qual o vereador Samuel Pereira está trazendo à tona nesse dia senhor presidente nós temos aqui também mais dois requerimentos que é simples mas é de grande relevância para os moradores nós temos aqui a construção ampliação solicitando determinar o setor competente construir uma pista de caminhada na praça Anacleta Ângela da Luz construir uma área que é pública localizada entre as ruas Enoque de Melo Lima Vederanda da Láqua Caetano Chiate e Ranufa Fonseca da Cunha conjunto Oneida Mendes nós pedimos primeiro a construção da praça porque lá já tem a área agora nós já estamos solicitando construir a pista de caminhada vai construir a praça já faz a pista de caminhada solicitamos a construção da praça que já tem a indicação 3185 de 2017 e estamos requerendo que na construção seja adicionada a pista de caminhada senhor presidente nós temos aqui também uma indicação e eu pedi aqui a essência do vereador Cleomar Barberinho nada de querer entrar aonde o próprio vereador mora mas foi uma solicitação de algumas pessoas eu queria a assinatura do próprio vereador haja visto que não queremos embate mas queremos é junto em unidade fazer o melhor para a nossa cidade com certeza o vereador vereador Barberinho aqui eles estão pedindo a instalação de sinalização horizontal de pare nas confluências da rua Yolanda Mota Leite ali no Chica Ferreira aí nós temos várias ruas que precisa e eu vou citar os nomes todas o vereador isso isso mesmo a gente já está na secretaria pedindo isso mesmo é o bairro todo está muito precário a sinalização já estamos pedindo mas nós agradecemos a força e gostaria de estar assinando com a vossa excelência é o que eu disse vereador eu acho que em unidade nós conseguimos chegar a um denominador que a população necessita isso aqui se for analisar a sinalização de pare isso aqui é segurança pública isso aqui é segurança de pedestres moradores principalmente os motoqueiros que correm demais os taxistas que está me passando raiva os taxistas de Uberaba não tem respeito mal educados os motoristas que não tem respeito com os outros motoristas passa rápido corta sinal não para no local e ainda xinga os outros motoristas então nós estamos pedindo aqui eu já estou aproveitando já estou soltando mas infelizmente o Uberaba deixa a desejar muitos motoristas vereador obrigado pela atenção e estamos juntos vereador eu queria assinar aquele da fábrica de sabão lá o vereador obrigado é porque eu esperei você ler e esse também tá bom aí eu vou ler o nome das ruas ali do Chico Ferreira que são 20 mas é rápido o Moarama Arapongas Apucarama Apucarana Cianorte Célia Misson Pint Cambé Guarapuava Walter de Assis Valim Maria Barra Borges Nair de Castro Moraes Cecila Freitas Adelino José Pinheiro Coronel Alfredo Moreira Doutor Hélio Coelho Vicente de Souza Ribeiro Messias Fernandes de Jesus Reverendo José Nunes Vanderlei Walter Bernardino da Costa Rua Jota e Rua Alaor de Deus Assinatura do vereador Barbeirinho e também do vereador Ronaldo Amanso Presidente para terminar eu só queria deixar informado e também ao meu companheiro vereador Barbeirinho na minha primeira legislatura nós conseguimos trazer uma emenda de 70 mil reais junto ao prefeito na época Anderson Adalto onde conseguimos construir vereador Ronaldo Amanso lá no Vovó Adelina duas salas de aula duas salas de aula porque aluno em casa fizemos o levantamento aluno criança em casa conseguimos construir ali duas salas de aula onde atendeu mais de 70 alunos e com essa emenda também as mobília queria vereador Cleomar Barbeirinho assinar o seu requerimento aonde você solicita a construção de mais salas de aula ali no Vovó Adelina eu não sei se você lembra nós fizemos um requerimento solicitando a construção de um CMEI ali no Vila Esperança haja vista que o Vovó Adelina não comporta mais e se construir um CMEI no Vila Esperança vai desaguar um pouco o Vovó Adelina mas estou com o senhor o que vier para construir é bom para a população Esmar Marão com certeza agradeço valeu vereador Barberim Esmar Marão parabéns pela postura emagreceu quantos quilos 16 quilos muito obrigado senhor presidente próximo inscrito vereador Esmar Marão senhor presidente senhores vereadores público de casa bom dia a todos boa tarde já senhor presidente em tempo gostaria da anuência de vossa excelência para ler um requerimento de pêsames pêsames pode fazer a leitura pode fazer a leitura gostaria que essa casa encaminhasse aos familiares de João Batista Gonçalves pai do Silão pai do Almira amigo nosso lá do Boa Vista esse requerimento de pêsames o pai dele estava internado há vários dias infelizmente nos deixou no dia de ontem de ontem uma grande perda ali para o bairro Boa Vista obrigado senhor presidente oficial senhor prefeito municipal Paulo Piau solicitando determinar o setor competente exigir cumprimento da lei municipal número 10.594 de 15 de novembro de 2008 que dispõe sobre o uso obrigatório de detetores de metais circuito interno de câmaras de filmagem em casa de diversões públicas e shows nós estamos vivendo aí senhor presidente momento que vai que aconteceu várias festas no município de Uberaba e a gente notou que essa lei não foi cumprida e nem fiscalizada oficial senhor prefeito municipal Paulo Piau solicitando enviar essa casa de leis informações sobre o funcionamento do programa sentinela gostaria que a vereadora Denise assinasse essa solicitação comigo conforme lei municipal 7.904 de 2011 que dispõe sobre a disciplina e a política municipal de enfrentamento à violência sexual e da outras providências essa aqui eu gostaria que o vereador Samuel assinasse comigo oficial senhor prefeito municipal Paulo Piau solicitando determinado setor competente incluir nos ecopontos coleta para recebimento de óleo vegetal saturado através de parceria com empresas já vem de encontro a solicitação de vossa senhoria agora senhor presidente eu queria fazer duas citações a primeira quero agradecer ao prefeito Paulo Piau agradecer ao presidente da fundação cultural desde ano passado vereador Alan Carlos a gente vinha numa luta conversamos com o ministério público solicitamos ao ministério público quem sabe um TAC para que fosse trocado a lona do circo do povo o circo do povo estava parado há vários meses porque a lona não trazia segurança mais aquelas pessoas que frequentavam o circo do povo e semana passada graças a Deus foi aberta uma licitação para a compra da lona da lona do circo do povo como eu sei que tanto o senhor quanto o vereador Almir nasceram foram criadas ali as oportunidades dentro do circo do povo eu queria eu precisava fazer esse manifesto ao prefeito Paulo Piau ao Alan Carlos e ao Almir Silva precisava fazer esse agradecimento parabenizar ao presidente da fundação cultural que foi comigo ao ministério público graças a Deus não vai precisar dessa ação do ministério público pois o prefeito autorizou já foi aberta essa licitação para a compra lá da lona do circo do povo então eu queria ressalvar outra situação senhor presidente é que a gente tem que valorizar eu ouvi perfeitamente a fala do vereador líder do prefeito Almir Silva quando fala que às vezes a gente sonha alto nessa casa e a gente tem que sonhar todo dia porque a gente às vezes viaja vê que numa cidade tem uma benfeitoria tem um viaduto tem alguma coisa assim e a gente tem que pedir assim e eu queria ressalvar senhor presidente a briga a insistência do vereador Paulo César Soares com relação a construção do viaduto da Padre Ed Bernardes nós que estávamos aqui na legislatura passada ele foi incansável brigou todos os momentos então eu queria ressaltar aqui a importância do vereador do vereador Paulo César na construção daquele viaduto e falar que a gente tem que trabalhar aqui sim com sonhos e quando a gente tiver uma ideia a gente brigar até o fim por essa ideia que ela pode sim se tornar realidade devolvo a palavra senhor presidente passar o próximo inscrito vereador Fernando Mendes obrigado senhor presidente gostaria da atenção do nosso vereador Alan Carlos eu queria abordar dois assuntos aqui o primeiro seria referente a ele quando ele foi secretário de esportes ontem eu estive visitando o CIE CIE que é o CIE Centro Iniciação Esportiva parabenizar o senhor que a gente sabe tive conhecimento ontem que foram só onze no país e um só conseguiu trazer para cá juntamente com o prefeito parabéns o senhor em setembro estava conversando com o pessoal lá da construtora em setembro vão inaugurar o CIE então parabéns o senhor novamente se o senhor quiser fazer uma participação eu gostaria quero te agradecer e Fernando eu quero destacar te agradecer muito pela deferência na verdade o CIE ele foi construído com toda a equipe da secretaria de esportes naquela ocasião eu me recordo e preciso que o Esmar estava conosco eu quero destacar que algumas pessoas e o Fernando te agradecer hoje nós temos a diretora do departamento de esportes da secretaria municipal de educação a Fernanda Roquete ao Carlos Alberto Queiroz o nosso sabonete e toda aquela equipe da secretaria ali foi colocado numa perspectiva de inclusive nós num tempo hábil Fernando tentar aproveitar o pessoal para as olimpíadas o que não foi possível mas é uma área de grande alcance e eu quero te agradecer muito eu espero que a gente nós vamos estar lá juntos no dia da inauguração e vai ser um prazer viu obrigado obrigado pela participação e o outro assunto era referente aos convidados nossos de hoje que eu convidei eu e o vereador Samuel e o Ronaldo também que tem uma participação muito importante com a marcha para Jesus trabalho que o Compeu tem feito com muita intensidade então parabenizar novamente aqui o Compeu e reforçar o convite para todos os munícipes e pessoas da região aqui de Uberaba inclusive vai ter a presença do Anderson Freire um cantor que está estourado aquela música raridade então vai começar no Uberabao aliás vai começar às nove horas lá na Praça da Bíblia a concentração a gente vai sair de lá às quatorze horas chegando ao Uberabao às quinze e recebendo lá o grande cantor Anderson Freire e fazer um grande show lá também bacana vai ser bom eu fico feliz de ver o crescimento da marcha porque quando eu trouxe a marcha em 98 nós evangélicos não éramos um número tão grande na cidade então tive privilégio de estar à frente até 2013 14 e dessa vez eu não vou estar na rua porque eu tenho um compromisso em São Paulo amanhã mas eu creio que vai ser benção mas Ronaldo com certeza o senhor está colhendo os frutos até hoje por ter trazido uma coisa que a gente não tinha aqui muito importante o senhor ter trago um evento desse poste para o Uberabao vereador Fernando eu só quero aqui exaltar o nome do vereador Ronaldo da manso porque a marcha quem trouxe foi o Ronaldo ele que organizava ele que fazia a marcha se tivesse 100 pessoas o Ronaldo estava lá se tinha 300 ele estava lá se tinha 2 mil 10 mil ele estava lá então vereador eu quero deixar aqui registrado e agradecer o senhor pelo apoio pelo empenho de ter trago esse evento que é a marcha para Jesus para a cidade de Uberaba haja visto que hoje ela faz parte do calendário popular de autoria nossa e nós estamos aí juntos para somar muito obrigado Fernando Paulo disse o seguinte uns plantam outros regam e outros colhem tá bom plantei eu vou colher muito ano que vem eu estou lá e no caso todos estão colhendo que é uma marcha para o católico para o espírita para o evangélico uma marcha para Jesus a gente sempre orou muito pelo que eu quero estar lá para saborear 2012 o senhor estava lá eu fiquei muito feliz uns plantam outros colhem e eu vou lá para saborear uns plantam uns regam e outros colhem brincadeira mas é isso acho que eu tenho um minuto e meio ainda vou tentar vou ler alguns tenho não tem tem um minuto e pouco aí ainda pode não tá bom gostaria da atenção do nosso vereador Roberto Santos também que anda muito para aquela região ali do Ilha de Marajó Morumbi os moradores do Ilha de Marajó estão aliás então senhor prefeito Paulo Piau solicito determinar o setor competente para construir uma praça na rua geral do Montandon residencial Ilha de Marajó 2 a proposição se faz necessária vista que eu referi do bairro ainda não tem um ponto de lazer e a população requer uma praça para o bairro quero pedir atenção todo especial ao comandante da 67º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais excelente coronel Valdimir José de Freitas solicitando intensificar a ronda policial na rua professor Edith França especialmente em frente ao número 290 Parque das Gameleiras os moradores do local pedem mais rondas na referida rua em toda a sua extensão para inibir a criminalidade que vem crescendo no bairro também peço atenção do comandante da 67º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais excelente Valdimir José de Freitas solicitando intensificar a ronda policial no bairro Cidade Jardim a medida justifica visto que o número de assaltos tem de assaltos tem que ser elevado no referido ao bairro colocando a vida dos moradores em risco agora peço ao comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais tenente coronel Valdimir Soares solicitando a ronda policial constante na rua Basílio Quintino Pereira Neto Parque São José os moradores do local reclamam pela falta de segurança no bairro os assaltos nos pontos de ônibus com maior ocorrência no período da manhã gerando com isso um aumento de criminalidade Sr. Presidente só me vou em frente aqui a população do bairro Abadir questiona que os médicos do PSF Programa de Saúde da Família no bairro localizado na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha não vem acontecendo os atendimentos então senhor prefeito preciso de dar essa resposta à população abadiense solicitando-lhe que determine o setor competente uma resposta referida ao questionamento a proposição se faz necessária devido ao período de férias dos médicos período que o PSF se encontra em déficit de atendimento sendo que um especialista faz parte do programa mais médio gerando assim reclamações dos usuários oficial senhor prefeito Paulo Pial solicitando determinar o setor competente realizar estudo técnico para instalar semáforos no cruzamento da rua José Lencar com o capitão Domingos bairro Abadia a movimentação das vias é muito intensa principalmente no horário de pico o que ocasiona acidentes em especial com criança visto a proximidade de escola no local agora senhor presidente o senhor que é um defensor da iluminação de LED talvez serem interessantes as comissões de planejamento de obras serviços urbanos e desenvolvimento econômico e turismo que se aprofundem nesse assunto porque nunca iremos vencer os pedidos para melhorar a iluminação em Uberaba solicito ao prefeito Paulo Pial determinar que o setor competente para instalar iluminação na rua Antônio Talala número 19 Parque São José também oficial prefeito municipal solicitando determinar o setor competente a instalação de iluminação na Chácara Vale do Sol em visita à praça João Sem Teto vimos que a tampa do bueiro localizado na praça foi arrancado quebrado sei lá o que então o senhor prefeito solicita que peça o setor competente a instalar tampa de bueiro localizado na praça situada na avenida Nossa Senhora de Lourdes Parque das Gameleiras senhor presidente eu tenho alguns outros requerimentos aqui mas pelo tempo né participação de alguns vereadores na minha fala gostaria que fosse aprovado devolvo a palavra muito obrigado pela oportunidade queria assinar isso da com certeza vereador os vereadores que quiser assinar algum requerimento que eu li está à disposição muito obrigado devolvo a palavra passa a palavra o vereador obrigado senhor presidente já início da tarde aqui então boa tarde nobres pares público aqui presente população que sempre nos honra e prestigia com audiência na tv câmara vou pedir licença aos senhores vereadores aqui para que possa de forma englobada aprovar algumas indicações e requerimentos são esses corriqueiros por diversos pontos da cidade a questão do tapa buracos de alguma de micro drenagem de podas então para evitar aqui eu quero fazer uma outra fala então eu vou pedir porque não tem nada polêmico são pedidos aqui que chegam até o nosso gabinete e que na verdade nós aí com uma mobilidade hoje de um gabinete móvel que a gente desenvolveu estamos conseguindo andar por todos os cantos da cidade então são solicitações legítimas colhidas em loco por mim e pela minha equipe então gostaria aqui de aprová-los de forma englobada aqui com os demais vereadores vou pedir licença também aos vereadores para poder falar aqui no que o Almir já disse no que o Ismar aqui já ponderou também desde quando cheguei aqui no início de 2013 nessa casa o tema viaduto da Padre Ed já era bastante conhecido por toda a população e já era uma demanda bastante solicitada sobretudo obviamente pela população daquela região e acredito que não só eu mas como os vereadores que estavam no início da legislatura passada vereadora Denise vereador Ismar todos nós podemos também fazer os nossos dar o nosso apoio não é vereador Ismar incentivar porque no nosso gabinete vai pessoas de toda a região tem gente do mesmo bairro que vai no meu gabinete que vai no do Ismar que vai no do Samuel que vai lá no Barbeirinho e às vezes são pessoas diferentes mas imbuídas de um mesmo sentimento de uma mesma vontade e o papel dessa casa aqui é nada mais ser do que a caixa de ressonância da vontade da população então no mandato passado essa casa aqui discutiu inúmeras vezes e pediu para o governo municipal a atenção e a quebra de um verdadeiro tabu que era a construção do viaduto da Padre Ed Bernardes que hoje é uma realidade e a gente teve até vereadores aqui mais exaltados com aquela obra como o caso do vereador China quando ocupava aqui essa tribuna no mandato passado e eu fico muito feliz e sabe quem que é o dono vereador Samuel vamos dizer assim quem que é o pai da criança todo mundo todo mundo que passou por essa casa e tentou mostrar para o executivo que era uma obra importante que era uma obra estruturante que ia atender diversas pessoas obviamente a coragem foi do prefeito Paulo Piau que é o grande líder que é o timoneiro da prefeitura e teve a coragem de fazer isso mas confesso aqui aos senhores nobres pares que me sinto contemplado eu acho que dentro da minha pequenez no mandato passado nós tivemos aqui a nossa contribuição a nossa insistência e a nossa demonstração também de que aquela obra era uma obra muito importante e que hoje mais tarde será definitivamente inaugurada e com certeza vai ser muito bem usada e atenderá de forma grandiosa aquela região então fica aqui os meus cumprimentos ao prefeito pela coragem pela iniciativa e fica aqui os meus cumprimentos também a todos os colegas que desde sempre em outras legislaturas e os senhores que aqui estão lutaram e tiveram também a sua parcela de contribuição para que essa obra fosse realizada agora senhor presidente nobres pares tem um caso aqui que tem sido matéria de demanda as pessoas tem me ligado as pessoas tem me acionado e quando eu peguei e parei para pensar conversando aqui com os colegas antes de fazer essa fala eu realmente entendi que é uma situação um tanto quanto curiosa se a gente pode dizer isso tem pessoas que mexem com automóveis aqui vamos dizer garajeiros enfim e as próprias pessoas que ali vão compram na concessionária o seu carro zero e tem que colocar uma placa ou uma pessoa que transfere o seu carro de uma cidade para outra e tem que trocar a tarjeta o que tem me deparado é o seguinte quem presta esse serviço presidente o senhor sabe muito bem são pessoas que conseguem uma liberação pelo detran por sinal bem burocrática e bastante politizada e tem as suas fábricas de placa apenas essas pessoas podem fazer as placas e as tarjetas ou seja elas detêm uma reserva de mercado sem precedente ora já é tutelado pelo estado já tem a reserva de mercado e aí que vem o grande ponto cada lugar tem um preço e o mais que isso aqui Uberaba é um dos mais caros e coincidentemente quase coincidentemente as empresas que fazem isso tem o preço bastante parecido e isso desperta em nós uma certa preocupação desconfiança seu presidente eu disse preocupação para ser um pouco mais calmo na minha fala mas desconfiança também cabe aqui nesse pronunciamento recebi um levantamento de uma pessoa que me indagou e me questionou sobre essa situação e me mostrou que Uberaba da nossa região talvez seja a cidade com o valor mais caro das placas e das tarjetas e aí surge exatamente a desconfiança então senhores é um caso aqui um pouquinho mais complicado da gente lidar porque a gente sabe que o preço de uma placa virgem vamos colocar assim é o mesmo para todo mundo e o precinho é ó e a tarjeta o precinho é ó eu acredito que e defendo e conversando aqui inclusive com o vereador Ismar ele me diz que há um projeto há uma linha de entendimento de que esses que essas placas essas tarjetas deveriam ser tabelados concordo mas a pressão que se faz para que isso não ocorra para que os donos dessas fábricas possam oscilar os valores ao bel prazer é muito grande os senhores sabem disso então pessoal eu queria contar com apoio com suporte dos nobres pares que eu vou fazer um ofício para o PROCON para que a gente possa buscar caminhos porque os consumidores estão se sentindo lesados nós vamos levantar situações vamos buscar também no DETRAN o porquê que acontece e porquê que Uberaba tem o preço tão alto das placas e é curioso que de repente quando todo mundo sobe todo mundo sobe o preço quando todo mundo abaixa todo mundo abaixa me lembra muito meus queridos os nossos postos de gasolina muito obrigado senhor presidente eu costumo dizer o vereador Franco quando eu tenho certa desconfiança é aquilo que eu já falei aquela frase aquele refrão assim né debaixo desse tutu deve ter muita linguiça vamos lá vereador Tiago Mariscal uma palavra bom dia a todos presidente gostaria aqui de oficiar o senhor prefeito Paulo Piau solicitando determinar o setor competente realizar estudos técnicos para construção de redutor de velocidade na rua José Gomes da Silva Campos próximo ao numeral é o número 790 Parque das Américas oficiar também solicitando determinar o setor competente rodar árvores local localizado na rua Duque de Caxias em frente ao numeral 129 Parque de São Benedito e também a rua Caracas em frente ao numeral 143 no bairro Boa Vista oficial também o senhor prefeito Paulo Piau determinar o setor competente instalar iluminação pública na avenida 1 residencial Jardim Anate e tapa buracos determinar o setor competente efetuar a operação tapa buraco na rua Geraldo Narciso Sobrinho em frente ao número 53 confluência com a rua Pedro Delfino Reis Jardim Eldorado e oficial senhor prefeito Paulo Piau solicitando determinar o setor competente estudo para construção de passagem elevada na rua Campos Salles cruzamento com a rua Saldanha Marinho bairro Abadia virador Tiago esse tapa buraco do Eldorado eu gostaria de estar assinando com vossa excelência ok virador eu passo ali a situação está bem difícil mesmo acompanhado o sofrimento do pessoal daquela região gostaria de estar assinando se vossa excelência permitir queria assinar da Campos Salles vereador junto com o senhor oficial senhor prefeito Paulo Piau solicitando determinar o setor competente viabilizar a capina do terreno localizado na rua 2 em frente ao número 129 ao número 179 residencial Paulo Cury solicitar também determinar o setor competente instalar sinalização vertical e horizontal de pare na confluência das ruas rua França e João Pinheiro bairro Boa Vista determinar também setor competente instalar sinalização vertical e horizontal pare na confluência das ruas França e Noruega vereador Almir também muito obrigado e determinar também o setor competente efetuar tapa-buraco na rua França próximo ao número 141 Boa Vista e determinar também o setor competente instalar sinalização vertical e horizontal de pare na confluência das ruas França e Sueste bairro Boa Vista senhor presidente devolvo a palavra muito obrigado passar o próximo inscrito vereadora Denise Boa tarde a todos telespectadores público presentes nobres pares tenho três indicações um pedido que já me fizeram por diversas vezes é uma micro drenagem oficializar o senhor prefeito Paulo Piau solicitando determinar o setor competente construir o sistema de esforamento de águas pluviais micro drenagem na avenida Prudente Moraes bairro Abadia trecho compreendido entre as ruas São Mateus e São Joaquim é é público e notório que essas lojas são o lugar que mais inunda-se ali é a situação no local é muito preocupante porque os bueiros são antigos e não comportam vazão de água que descem das ruas transversais com isso é enxurrado em várias residências e as casas comerciais ali é triste mesmo é cruel para amenizar os prejuízos comerciantes estão buscando alternativas que nem sempre têm resultados positivos desse modo a solução é construir um sistema de drenagem o mais rápido possível pois dia 18 de 3 novamente a situação se repetiu e vários comerciantes perderam todas as mercadorias ficando com prejuízo enorme lógico vale lembrar que os moradores e comerciantes daquele local estão preenchendo o assunto em pauta há alguns anos e até agora e até a presente data nada foi resolvido não foi resolvido o problema vereadora eu queria assinar isso aí com a senhora é possível? claro é um prazer quem quiser assinar a gente está aqui porque a gente tem que lutar realmente que ali é muito triste eu já cobrei do prefeito sobre isso aí é muito importante que eu ali em frente a minha loja também ele é terrível será um prazer vereador Ronaldo inclusive eu posso ter aquele meu projetinho lá que tem aqueles cestos que tem o bueiro coloca o cesto para evitar que a sujeira eles são pequenos se tivesse o cesto para retirar o lixo que infelizmente existe porque a grande maioria da população joga lixo na rua pelo menos o cesto amenazaria que não iria para a rede e não ituperia tanto que eu acho que mais não adianta fazer um boeiros enorme se a população não tiver educação de não sujar o ambiente que ele vive o oficial do senhor prefeito uma construção e ampliação meu pedido o senhor prefeito Paulo Piau solicita determinado setor competente a construção de calçadas e ciclovias às margens do Correio dos Carneiros localizado ao longo da rua Rubens Félix conjunto Antônio Barbosa de Souza ali eu já eu sempre peço eu morei muito tempo ali por sete anos ali era bairro de Luz ainda na beira do Correio praticamente e eu sei que ele tem um projeto de ampliar a avenida e tal mas a gente está sempre pedindo porque as pessoas andam ali e fazem a caminhada e é um assunto que realmente me cobram muito tem um aqui gente que eu já pedi acho que é o meu terceiro requerimento e o senhor líder do prefeito Alminha eu tenho uma amiga que ela tem uma banca de revistas na Praça Santa Terezinha e ela utiliza o banheiro ali da purificadora tem que deixar a banca dela sozinha e tal quer dizer ela não tem que eu pedi uma construção de um banheiro ali público mas é uma coisa é uma senhora é uma comerciante ela paga seus impostos ela gera empregos ela gera lucro para a cidade e não só ela ela principalmente que ela tem que atravessar a rua utilizar o banheiro da purificadora e acho que isso aqui seria uma obra não só para toda a população ali que frequenta a igreja Santa Terezinha espero que o prefeito Paulo Piau um dia me atenda se Deus quiser eu hoje eu quero agradecer a todos vocês nobres pares que desde o dia do meu primeiro mandato sempre respeitaram a minha causa sempre apoiaram meus projetos e jamais em tempo algum eu tive com a graça de Deus nenhum vereador desta casa com uma uma fala tão praticamente ignorante ultrapassada medíocre todos os adjetivos que eu possa eu quero pedir aqui uma moção de repúdio em respeito a todos os seres vivos que eu luto tanto e tantos lutam que são os animais nós temos um vereador de Tuitaba conhecido como Batuta realmente ele é Batuta ele chama-se senhor Wellington Arantes Muniz graças a Deus está nessa casa ele a fala dele foi curta e grossa assim sugeriu para que para resolver o problema de animais errantes na cidade o melhor é fazer o melhor é fazer recolher cães e comê-los como fazem em outros países como por exemplo a China assim resolveriam dois problemas menos cães na rua e acabaria com a fome aqui a primeira coisa que eu vejo aqui gente é ofender também a população que quer até tem hora da vontade da risada da vontade do amor na cara dele da vontade de tudo mas eu nunca vi uma pessoa tão boçal agora a população de Ituitaba tem que comer cachorro agora no respeito do ser humano no respeito do animal e isso aqui ganhou para vereador graças a Deus na nossa casa quero agradecer um a um nunca eu vou ouvir isso desde o primeiro dia aqui sempre recebi por mais que eu canse às vezes com a minha falação de cães nós temos aqui policiais odontólogos evangélicos enfim comerciantes advogados enfim radialistas vou esquecer alguma coisa e todos me respeitaram e todos sempre fazem comentários comigo com quem quer que seja que veio aqui mesmo antes de ser vereadora sempre fui muito respeitada pela Câmara de Uberaba eu acho um absurdo uma pessoa sugerir que a população como um cão de rua uma pessoa podre escrota pergunta ele se ele já comeu deve dar para a mãe dele deve ser isso a vontade que eu tenho vereadora vereadora só uma pergunta mas assim não ele falou sério o senhor quer saber isso falando isso não está no youtube todo mundo é senão não falaria não ele falou assim não é que ele mandou recado não ele mandou recado a população de lá quer dizer votaram o cara desse que sugere que você coma cão de rua quem votou deve estar arrependido mas assim não respeito os animais são protegidos por leis pela constituição tem seus direitos garantidos e esse tipo de gente não respeita como eu disse nem o ser humano nem os animais mas é a gente nasce para ver tudo ouvir tudo e uma coisa assim que eu quero até sempre gostei muito do China só um minutinho presidente não poderia deixar de falar que o China hoje merecia até estar lá na inauguração se fosse ele eu iria que o China era até muito hilário nas suas colocações do viaduto lá o tempo inteiro passou o mandato inteiro pedindo esse viaduto desde que eu entrei aqui nessa casa China se você puder vai lá porque você lutou para isso eu acho que é um direito seu apesar de ser vereador com todo acho que eu realmente como o governador Franco disse é uma luta de todos eu mesma quando morei no Barro de Luz já pedi aos vários vereadores aqui que fizessem a construção desse viaduto devolvo a palavra e desculpe o excesso do meu tempo bem Denise só a guisa de informação o esclarecimento daquilo que vem na minha cabeça assim de vez em quando tem umas asneiras que parecem mas bobo ignorante imbecil e estrada velha nunca acaba Denise vereador Cacá você gostaria de falar? então portanto eu coloco a apreciação do plenário os requerimentos e indicações que foram apresentados na manhã tarde de hoje os vereadores que concordam com a aprovação dos mesmos permaneçam como se encontram aprovados nada mais havendo a tratar sob a benção e a proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião convidando e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 3 de julho de 2017 uma boa tarde a todos e aí e aí Obrigado.